Buceta! Caralho, eu falei buceta, mas eu ia falar em nome do pai, do filho, do Espírito Santo, amém, que Deus proteja, Renata Fan, deixa eu fazer o programa agora, fazendo um favor, é uma honra estar aqui no Pó de Pá, um beijo pra todo mundo, tamo junto, tamo na área, vamos falar muita coisa importante, vocês podem estourar os seus aí, vocês dois estão convidados. Ai caralho! Mota o hino do Corinthians aí, caralho! Mota o hino, pô! Filhado da puta! Pô, sensacional, é o que eu faço lá nos donos da bola com o Cascão. Isso é bom, né? Dá uma alegria disso. É bom, mas o cara também, cobrar R$22,90 pra uma porra dessa tá caro, né, velho? Por que será que é tão caro essa merda? É, porque deve ser difícil você fazer tudo isso aqui. Colocar um monte de papel num tubo. Isso aí vem da China, né, irmão? Só o pote. Tudo vem da China. Ó, sejam bem-vindos a mais um Pó de Pá, e esse Pó de Pá tá especial, hein? Nossa, isso aqui é o melhor da história. Não, mas nada vai ser melhor do que a resenha que tava em off, cara. É, se tudo que nós falamos ali pudesse colocar... Não, até que pode, pra mim pode, eu tô cagué. Eu tô cagando. Tem coisa que não pode falar, assim, até, mas... Mas vamos bater um papo bem legal, hoje é um dia especial, queria agradecer vocês dois, né? O Igão, a você, Mítica, a todo mundo que tá junto com a gente aqui, porque... Você não queria nem vir, cara. Não, a verdade é assim, eu... Foi só a filha que trouxe você. A verdade, quem fez de tudo pra que eu conhecesse o Igão foi minha filha, Luísa, que é fã desde quando você trabalhava naquela merda do McDonald's, que é aquela bosta, você come aquela porra, ela dá uma fome do caralho. É a mesma coisa você fumar maconha, depois a larica do caralho, porque você come três Big Mac, não adianta porra nenhuma, né? Eu não vou conseguir fazer hoje. Mas aí, é o seguinte, mas a minha filha começou a fã desde o início, e aí lá, eu tava lá em Orlando, aí eu entrei em contato com você, você foi muito receptivo com a minha filha, e é o seguinte, fez... Tratei sua filha bem igual o Cássio tratou seu filho, né? Nossa, pelo amor, o Cássio é o xuxo, né? Porque o Cássio é o xuxo, né? O xuxo! O Cássio é o xuxo pra tratar bem as crianças, né? E só que ter feito isso foi sensacional, porque quando ele toma uns gols, aí eu falo, olha, o cara que tratou tão bem meu filho, né? Porque não dá pra falar mais mal dele, né? É, porque é o seguinte, o que ele toma de gol, o que ele quer pra trás do gol, é uma coisa impressionante, o goleiro tem que ir pra frente, né? Ultimamente ele vai pra trás, mas tá tudo certo, ele é ídolo do Corinthians, mas eu tô feliz de estar aqui, é legal, assim, eu tive uma recepção, assim... O que você quiser de comida aí? Eu comi aquela porra daquele pão serve embora, que guarda no céu da boca... Pior que foi verdade! Não, eu ranquei com a unha, porque eu fiz a unha hoje, que eu falei, vai aparecer aí, vai ter um monte de gente que vai ser essa porra, e eu cortei a unha hoje com queijo e presunto, que é a coisa mais gostosa disso aí, frio, que é mais gostoso ainda, porque... E você não bebeu nada! Não, eu não bebo... A verdade, eu não bebo bebida alcoólica, vai fazer 21 anos, no dia 3 de dezembro de que a Luísa nasceu. Promessa? Não, eu não acredito em promessa, fala a verdade, digamos, porque quem faz promessa é cuzão, cara. Porque sabe o que acontece? Você não pode fazer promessa. Promessa não, Deus não tá nem aí com promessa, Deus tem tanta coisa mais importante pra fazer, que fazer promessa, que eu não vou mais beber. Deus não me dá o dinheiro pra ir lá comprar cerveja, é que eu, quando ela nasceu, eu não quis mais. Não, não foi nem isso, ela nasceu, aí eu fui com o Moisésinho lá, pra quem não sabe o que é Moisés, né, saiba aí depois, eu não vou ficar explicando também o que é Moisés, aí eu vi aquele bichinho, né, bonitinho, loirinha, pra caramba, né, cara, falei, aí eu não bebi um dia, não bebi o domenco, enquanto a mãe dela, puta que pariu, a mãe dela não bebia, ela cubia com farinha. Aí, cara, eu falei, meu Deus do céu, aí eu parei uma semana, um mês, dois, seis, sete, aí eu entendi que a bebida, é, eu melhorei a minha vida sem a bebida, mas eu não sou contra nenhuma, faço coleção de pinga, de cerveja, de uísque. A gente também, pô. Eu aqui, vocês vejam, só que eu não tenho mais vontade de beber a bebida cósmica. Mas antes você era um cachaceiro. Não, a verdade, eu era puteiro. Escândalo ou bamboa? Bamboa, muito melhor. Abraça, Edu. Edu, dois, 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 o nível é outro, né, apesar que o escândalo, quando eu fui, era muito, você entra, é muita luz, todo mundo vê o ceno. É verdade, né? É, aí você tem que pagar naquela roda lá, né? Aí você tem que, não pode. E fica todo mundo lá. É, lá é o fulano lá, não pode, não, aí agora não bamboa. Você entra, aí vai lá, fica atrás da árvore lá, fuma um charuto, sabe? Chama o preto velho, chama o Mano Brau pra vir junto, aí, sabe? E aí vai embora. Resumiu. Entra, fuma um charuto e vai embora, cara. Nessa aí ficou o quê? Dois mil? Ah, eu nunca paguei pra puta, falar a verdade. Eu sempre paguei o táxi, que era dois contos, dois contos e meio, dependendo da viagem. Então, mas você gostava? Porque eu nunca quis ser desagradável. Porque é uma coisa desagradável, você... É desagradável, você... Dois mil táxi, amigo. Não, porque fica mais... Você se sente muito mais confortável, sacou? Você paga o condomínio, não é melhor? Aí, você dá de... Não, não precisa. Plano de saúde. Plano de saúde, porque tá caro hoje. Ô, gente, vamos falar. Ó, vou falar de coisa boa. Hoje vai ser muita merda aqui. O Neto só está aqui por conta da Luísa, inclusive. Não, imagina. Deixa registrado um beijo pra ela, maravilhosa. Muito simpático. Mas também por conta de gilete. Você viu, né? Ah, peraí. Tem presente pra vocês. Ah, não vê de mão vazia. Esse é pra você. Isso é furgado, hein, cara? Você vai pegando a mão, vai tomar no cu. E esse é seu, irmão. Esse é o presente da gilete, que eu tenho também. Ah, moleque. Daqui, ó. Eita, porra! Você viu que eu... Eu falei pra aquele Zé Ruela, vem com o pai assada, que eu vou dar no seu fígado. Nossa! Nossa, mano! Ah, moleque! Aqui, cara, olha. Não pegaram os melhores, mano. Pô, a maquininha, mano. Porra, mano. Aí, caprichou. Obrigado, gilete. Eu amo vocês. Ó, isso aqui é o... Isso aí é a pós-barba, acho. É, isso aqui é a pós-barba. É o... É o Crirgel. Olha, velho. Gilete anti-bacteria. Nossa, mano. Pô, obrigado a gilete aí. E que, por sinal, hoje a gente fez lá nos donos da bola. Eu, o Veloso, cabelo de boneca. E o Souza. A gente fez a gilete hoje lá. A gente fez um comercial, assim, muito bonito. Quer agradecer ao Cascão também que tá aqui. Cascão, obrigado. Não é meu diretor, ele é meu irmão. Porque na vida ninguém voa sozinho, cara. Mas se não fosse você, o Cascão tava onde essas horas? O Cascão tava fudido, velho. Você tava em São Manuel, fala a verdade, tomando tubaína. Que, por sinal, tubaína agora ficou caro, né, velho? Ficou? É, pô, você vai comprar, é melhor você tomar uma Coca-Cola do que tubaína. Tubaína ficou caro, velho. Mas, ó, na moral, rapaziada, continuar falando de gilete que está com uma campanha maravilhosa. Evidências de gilete. Tanto é que a hashtag é Chega de Mentiras. Lembra da música? A gilete sempre manda umas campanhas da hora, né, mano? Porque, ó, pra gente quebrar o tabu. Mas essa é legal, você viu? Pra quebrar o tabu. É melhor isso. Vocês são importantes pra isso. A gente quebra muito o tabu, cara. É isso aí. Eu sou um cara que eu falo umas coisas aqui que homens não falam e geralmente as pessoas têm um preconceito e eu falo, mas gente, eu sou só um cara sem tabus. Homem chora assim, tá? Homem, ele fica nervosinho no primeiro encontro. Verdade. Fica. Pô, fica com a barriga parecendo... Parece aqueles patos, né? Porque você fica nervoso no primeiro encontro, você não sabe o que você vai fazer, você não sabe a roupa que você vai colocar, você não sabe o que você escova o que você vai fazer. Se chega, você não sabe, você vai brochar. É isso. Exatamente isso. E tem mais. Além de tudo, hoje o homem não só chora, como ele tem que ser participativo em todos os momentos da vida hoje. Hoje o homem tem que ter o entendimento que ele não pode mais ser esse babaca que ele era antigamente. Esse chucrão, né? É. Antes era bonito a gente falar, não, o homem tem que ser pegador, o homem tem que ser isso, não sei o que. É, exatamente, porque, por exemplo, eu tenho filha mulher e tenho três meninos e uma menina. E aí é o seguinte, por que que meus filhos não podem ajudar as tarefas de casa e só a minha filha? Tem que parar com isso aí, a gente tem que ter esse entendimento. E tem um homem bonito, eu, por exemplo, eu só não posso falar o palavrão, eu ia falar, mas não vou falar. Bom, você perde e pide, não é bonito, velho? Se o pede e pide não é bonito, quem que é bonito? O Amaral. Não, o Amaral é que eu não sabe. Mas o Amaral tem o seu charme. É com o zóio. Sempre ele tá olhando assim, com um olhar meio de... Bom, aí você olha, pô, o Richard Gere, você vai falar que o cara é feio, sabe por quê? Você parar com isso aí, cara. O Cristiano Ronaldo. Bom, o Cristiano Ronaldo é um gato, hein, cara? É uma delícia. Pô, e se eu tivesse esse abdômen dele? Eu também ia me achar pra caralho. O Beckham. O homem mais bonito que eu conheço, assim... Pessoalmente? Não, de jogador, vou falar de jogador, é o Cristiano Ronaldo. Você já viu ele pessoalmente? Não, nunca vi, se eu tivesse visto, tinha agarrado ele. Também, gostoso. Fala um jogador mais bonito. Que o Cristiano Ronaldo? Não, o que você acha? Que eu acho? O Teves. Não, mentira, mas eu amo o Teves. Mesmo o Teves tendo... É, você gosta. Não, mas o... Não, o Teves é ídolo, né? Nossa. E jogou um ano e meio, só. Mas ele não é ídolo só do Corinthians. Ele é ídolo de todo mundo. O River Plate é ídolo. O Palmeiras respeita o Teves. Nossa, chega lá e meti a gol pra caralho. E do jeito dele, ele é bonito do jeito dele. É isso que a gente tem que ter entendimento. Lógico. Então, tá aí, ó. Estamos com o Gillette hoje pra quebrar todos os tabus, certo? Inclusive... E não, nem que tá combinado isso. Vamos fazer o seguinte. Geral, vai lá no Instagram da Gillette. Que é assim que a gente tá com os contratos anuais aqui, vitalício. Gillette... E pede um contratinho vitalício com nós. Fala, mano, que louco. Pode ir pra... Fecha mais com eles. Leva convidados igual... Donos da bola também. Tem que tá lá, né? Direto. Ah, donos da bola é demais, né, cara? Nossa, eu amo. Meu Deus. É, sim. Nós vamos fazer 10 anos, né? E nesse tempo todo dos donos da bola, a gente teve um entendimento que não são as pessoas mais famosas ou jogadores de grife. Por exemplo, vocês aqui. Vocês têm várias camisas, né? Só de grife. Só jogador grandão. Mas tem jogador pequenininho que vale a pena. Porque às vezes o jogador pequeno... Por exemplo, um Ralf, pra mim, vai do Corinthians. O cara desse é um monstro. Ídolo. A gente precisa ter esse tipo de pensamento. Talvez essa seja... Essa grande marca que é a Gillette. A gente vai falar muito mais... Chega de mentiras. Porque a gente, às vezes... A gente conta tanta mentira pros filhos. A gente conta tanta mentira. Por isso que a gente tem que ser verdadeiro, cara. A gente não pode mais ser mentiroso. Pra quem tá vendo a gente, pode pá. A gente não pode mais ser mentiroso no mundo que a gente vive hoje. A gente não pode ser mentiroso. Porque a gente sentou ali. A gente comeu mesmo. Misto quente. Misto frio, fala a verdade. Acabou. A gente tá aqui com as esfirras do Rabir. Porque vocês são patrocinados. Tá ali pra todo mundo comer. A gente não pode mais ser essa babaquice. Por exemplo, eu tô de Leviton, caralho. E tirou onda na cara da sua filha. Aqui, ó. Quem tá de Leviton? Você acha que um dia eu imaginei a minha vida que eu tô de Leviton? É verdadeiro, não é falso. Porque eu não compro nada falso. Entendeu? Porque se eu comprar uma coisa falsa, eu não quero ter. Então, porque isso é... Para com essas coisas. Primeira vez que você tá usando? Primeira vez. Cara, eu tô me sentindo especial. Bom, mas é da hora que você tá falando de ser verdadeiro. Você é um cara que a sua carreira inteira... Você deve ter se fodido muito, mas você... Por ser verdadeiro, né, caralho? Que todo mundo gosta de você porque você fala o que você pensa, fala o que você acha da forma que sai da sua boca, mano. Olha, Misto, pra falar a verdade pra você, às vezes eu tenho até medo de ser tão... Assim... Não sei se a gente tem que... Não sei se a palavra certa é verdadeiro. Mas também eu acho que a gente tem que deixar de contar mentira. E aí, ao mesmo tempo, você vira verdadeiro. Legal. Mas eu acho que a gente, quando fala pras pessoas, quando a gente tá junto, quando a gente... Eu não posso... Eu já fui muito covarde com os meus filhos. Porque eu menti muito pros meus filhos. Né? Tipo, coisas que eu não deveria ter feito. E me arrependi muito. Só que eu falei pra eles todos. Falei pra ela, falei pro Gustavo, falei pro João e falei pro Júlio. Eu não deixei de falar pra eles as mentiras que eu fiz. É a covardia que eu fiz. Então, eles sabem como é que é o pai deles. E eu sou igualzinho antes, quando a gente chegou aqui e aqui no ar. Eu não vou fazer nada diferente daquilo que a gente conversou ali. E hoje, nesse país, quando você é verdadeiro, pô, se você começa a ganhar dinheiro, você compra um carro novo, você compra uma cobertura, você compra... Ah, pô, você já ficou metido. Metido é o caralho. Pô, se você conseguiu isso, porque você trabalhou, velho. Porque você foi pra dentro. Pô, você... Não, sabe? É isso, a gente... Você mudou. É, você mudou. Nossa. Eu odeio isso, velho. Você mudou. Mudei, pô, eu mudei. Saí de uma casa pior. Eu fui pra uma casa menor, porque eu comprei com o meu dinheiro. Eu não mudei a minha essência. E quem muda a essência é vagabundo. Safado, entendeu? A gente também... Não é... Então, vamos lá. Eu sou de Santo Antônio de Poço. Eu morava numa casa... Pô, você quer que eu vou morar lá? Nem fudendo. Eu quero ir pra Orlando, quero ir pra Miami, quero ir pra Londres, quero ir pra Paris. Sabe? Você gosta de Orlando, né? Eu gosto de Orlando, porque eu gosto do Mi, eu gosto do Pateta. Eu sou o Pateta, velho. Pô, deu um chute no saco do Pateta numa festa lá, que eu quebrei o saco dele, velho. Sério? Mas lá? É, pô, sacanagem. O Pateta quis beijar minha mulher, dar um biquinho na minha mulher, deu um chute no saco dele. Porque ele não é o Pateta. Aquilo é uma... Tem um homem lá dentro, porra. Lógico, safado. Safado, vagabundo. Ele, porra, aí eu falei o quê? Vou perder pro Pateta, velho. Mas você xingou ele também. Mandafucker. Mandafucker. Falei, foda-se o quê, meu? A gente tava... É que eu só sei falar salavapit. Salavapit? É, só eu sei falar isso aí. Ok, thank you, salavapit. I'm sorry. A minha filha fala inglês fluente. Aí ela falava, pai, não é pra falar ok quando a pessoa esbarra. Enjoy. Sorry. Sorry. Aí eu falei, mãe, eu falo só ok. Eu não sei falar outra coisa. A pessoa fala com você ser ok. Aí eu fudi com ela. Eu fudi com a minha filha. Falei, é legal, né, filha? Mas aí quando eu vou na Best Buy, eu não preciso falar, né? Porque eu tenho o cartão preto, né? É só pagar. Lá eu sou legal. Lá eu sei fazer. Lá eu sou o inglês legal, né? Lá eu sou o otário, né? Eu sei falar algumas também. O quê? Orange Juice e... Orange Juice. Ah, ele conhece, ele conhece. O que é Orange Juice? É açúcar de laranja. Antes do Neto chegar, a gente tava numa puta discussão aqui de... Esse aqui jogou o Mike e esse. Pô, vamos puxar essa porra aí. E eu vou cagotar todo mundo aqui. Vai. A gente falou assim, tem um rapaz aqui que ele é fã do Becker. E eu falei assim, o Rivaldo jogou muito mais que o Becker. Puta que pariu. Qual que é o filho da puta que teve fã do Becker aqui? Eu já conto. Eu gosto do Becker também. Mas ele foi bom jogador. Mas não jogou mais que o Rivaldo. Mas deve ter um pau doce, né, esse cara? E maqueteiro pra caralho. Eu falei, o Marcelinho Carioca jogou mais que o Becker. Não tenho dúvida. Aí me levantou uma coisa. Qual? Será? Não, o Marcelinho Carioca, pra mim, é o maior ídolo da história do Corinthians. Nenhum jogador no mundo bateu na bola igual ele. Aqui eu fui especialista. O Becker não chega aos pés do Marcelinho Carioca como jogador. Imagina batendo falta. É, batendo falta nem se compara. É que o Becker também é um jogador de muita qualidade técnica na bola parada. Mas ele não chega aos pés do Marcelinho Carioca. Alex, vem cá. Por favor. Vem cá, Alex. Não, vem cá. Lógico, eu tô te chamando aqui, pô. Ixi, até o pai do Alex. Esse cara deve ser o cara mais rico dos seis, né? Ele é. É, porque ele tem dente bom. Ele é bonito, cara. Ele é bonito. Você vê a diferença dos apresentadores do diretor. É, o diretor. O cara morou na Austrália. Quem bateu mais falta? O Neto ou o Becker? O Neto. Ixi! Afinou, hein? Ali é tudo. Quem bateu mais falta? Você ou o Becker? Eu. Lógico. Não, não tenha dúvida. Não, porque ele, ele é especial. Perto do gol, 25 metros, 22. Ele é bom também. Mas a diferença minha é que eu bati a falta de todos os lados, né? Então eu bati a falta do lado direito, do lado esquerdo, de longe. Forte, chapada. Forte, chapada, num canto goleiro. E essa é a diferença do cobrador. Eu vou dar um exemplo. Tem um monte de gente que tem podcast aí, né? Mas só alguns que é bom. Só que alguns que é bom. Tem muitos que é uma merda, uma bosta, falar a verdade. Então, vai mentir? Mas chega de mentiras. É exatamente. Caralho, que maqueteiro. Não, mas é verdade. Porque chega de mentiras. Por quê? Porque todo mundo tem o direito de ter. Mas, peraí, aí cada um sabe quem é bom e quem não é bom. Então, quem quer que está escutando nós, escuta nós. Quem não quiser escutar nós, vai para outro lugar, cara. Eu sou desse tipo de gente. Por que não tem mais batedor de falta? Principalmente no futebol brasileiro. Então, no futebol brasileiro, a gente não tem por quê. Porque, primeiro, é falta de talento. É a mesma coisa quando a gente está aqui conversando. Quando vocês começaram aqui no PodPá, para você pegar o microfone, para a embocadura sua, para você falar concordância, para você fazer... É duro, cara. Na hora que o cérebro não funciona, sabe? Não é difícil. É a mesma coisa bater falta. Se você treina, se você tem repetição, se tudo que você faz é repetição... Para mim, tudo é repetição. Até para meter. É verdade. Quanto mais você mete... Quanto mais você mete, mais repetição. Você repete de um jeito, aí você fala, vou desse jeito e já está muito cansativo. Vou do outro. Aí você vai no cato quanto. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aí você vai. Pum, 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 pum. É igual falta. Você mete por cima da barreira, você olha o terceiro homem, você olha o goleiro, se ele fica mais no meio do gol, se ele ficar mais para o canto direito dele, como eu sou canhoto, deixar mais o canto esquerdo, aonde você mete a bola. Você tem que treinar tudo isso. Tudo isso. Na minha época, não querendo imitar o Miller, porque o Miller fala, na minha época, eu tinha que pegar um balde de água e molhar a bola, porque a bola não era impermeabilidade. Impermeabilidade. Como é que fala? Impermeabilizada. É, não era. Então ela ficava muito pesada. Então, em dia de chuva, teve jogos de dia de chuva que eu não conseguia bater na bola, não fazia a mesma curva na bola, não metia a bola de três, não conseguia fazer a terceira curva. Aí eu comecei a fazer o quê? Treinar com a bola pesada. Molhava a bola, boa, minha perna saía. E aí, tudo é isso. Agora, tem o cobrador de falta, batedor de falta e especialista. No Brasil, hoje, especialista em cobrança de falta, olha só que dificuldade. Tem ninguém. Do Palmeiras, não tem nenhum. Corinthians piorou. Do Corinthians, não tem nenhum. Do São Paulo, não tem nenhum. Do Santos, o Marinho bate forte, mas não é especialista. Do Grêmio, não sei. Do Internacional, não sei. Agora, o Hulk, ele fez um golaço agora contra o Corinthians, bateu uma falta. O Hulk, talvez o Hulk hoje... Mas não tem aquele cara que dá medo na torcida do adversário. Porque o cara do torcedor fala, puta, agora fodeu, cara. O cara vai lá... Não, acabou, não existe. Quem é, pra você, o maior batedor? De todos os temas? Marcelinho Carioca. Cara, ninguém bateu... Assim, eu acho que o Marcelinho Carioca, ele é o melhor disparadamente, do mundo. Do mundo. Ele é o número 10. Mas eu sou 9... Aí você tem o Nelinho, 9.2, aí você tem o Eder, você tem o Juninho Pernambucano, tem o Zico, sabe? Você tem o Didi Folha Seca, que eu não vi, mas eu li, o Ailton Lira, Zenon de cá. Mas o Marcelinho, cara, é uma coisa impressionante. A única coisa que eu fui melhor com o Marcelinho é em escanteio. A minha batida do escanteio era melhor que a dele. Você treinava muito também em escanteio? Eu não tenho vontade de treinar, né? Pô, treinar é uma coisa chata, né? Tem que ficar suando. Deve ser chato pra caralho. Puta coisa chata, cara. Por isso que eu parei de jogar bola cedo, cara. Pô, treinamento é uma coisa muito chata. Mas treinar, chute a gol, treinar... Eu treinava 70, 80 faltas terça, quinta, sexta e sábado. Dependendo dos jogos que eu ia ter. Tem jogador que faz isso. Você bota 70. Que batia 7x4, 28. São 280 faltas por semana. Caralho, treinava muito, mano. Muito, cara. Você não vê o cara parado batendo falta? Não, não vai. Depois do... Será porque que, tipo... Que é pra casa. As preocupações viraram outra no futebol? É, é isso aí. Tipo, ah, foda-se chutar. Vamos tocar pra cá e vamos lá. Isso, exatamente isso. O que veio hoje? Veio futebol de toque, um futebol tático. De força. Onde o treinador da entrevista hoje, que na minha época é treinador na entrevista e não ganhava mais que o melhor jogador em campo. Hoje o treinador ganha mais que o jogador. O que? Acho um absurdo isso. Né? Aí é o fisiologista, fisioterapeuta. Aí a Maria Chuteira hoje... As Maria Chuteira que eu comia na época que eu jogava. Vamos lá com você. As gagojei marrões do caramba. Esses caras hoje, você vai numa festa de um Gabigol, de um Neymar. Pô, aquela influenciadora. Coisa linda. Pô, a saia delas, elas vão baixando a saia, sabe? Elas vão abaixando, sabe? Coisa boa. Aí elas vão... Elas vão indo e vão abaixando. É uma coisa maravilhosa. Na minha época já não era assim, entendeu? Agora, o que mais me deixa triste é a parte física. Eu acho que o jogo hoje é muito corrido, é muito truncado e pouco talento. Quem assistiu o jogo do Atlético e River ontem, ontem teve trinta chutes ao gol. Trinta. Caralho. Quinze... Quinze escante... Acho que quinze escanteios. Acho que foram quinze escanteios. Bastante. Pra caramba. Né? Teve... Foi um baita jogo. Foi um jogo gostoso de ver. Porque quando você assiste o Bayer, quando você assiste o Paris Saint-Germain, quando você assiste o Barcelona, o Real Madrid, quando você assiste o Atlético de Madrid, quando você assiste o Manchester City, você vê... É outro esporte você assistir o futebol brasileiro. Não é o esporte que a gente tá acostumado, ou eu estava acostumado a ver, ou eu tava acostumado a jogar. Não, mas você vai assistir o jogo, os caras tocam no fundo e tentam cruzar. Mano, é, sei lá, quarenta cruzamentos, não acertou nenhum. Nenhum, velho. É doído, né? É doído, velho. Mas essa parada da falta é importante pra caralho. Decide jogo. Uma cobrança, você decidia, né? Você matava o jogo ali no final, você cavava aquela falta pra... O último que eu lembro que eu ficava assim, apreensivo, que eu assisti ainda, foi o Marcos Assunção. Que ele era do Palmeiras. Desculpa, eu esqueci do Marcos Assunção. O Marcos Assunção, Flávio Conceição, mas o Marcos Assunção também é especialista. Ele foi um jogador excepcional. Pô, você vê a Copa do Brasil, que o Palmeiras ganhou, foi uma foto que ele bateu e que o Betinho fez o gol lá em Curitiba, que ele desviou, que é igual esse Breno Lopes, que fez o gol da Liberia, só fez o gol, porque ele troca a chuteira. A esquerda ele bota no pé direito, pé direito, pé esquerdo. Então os caras fodas, velho. Mas esse ano aí foi muito bom, 2012. Palmeiras caiu. Nossa. Corinthians campeão mundial e da Libertadores. Você tava lá... Eu tava no Japão. Meu Deus. Você chorou. Foi eu, Cascão, levei minha mãe de presente, que minha mãe é corintiana pra caramba, minha mãe foi até o Japão. Só que eu fui por Nova York e minha mãe foi por Dubai. Tem uma história legal da minha mãe, você pode contar? Lógico. O que você tem todo o tempo do mundo? Pô, minha mãe... Minha mãe é... Eu sou minha mãe, né? Vai na verdade. Ela tava no programa esses dias, né? É, é um dia. Quando eu fiz a homenagem pro Datena, mas Datena chegou um minuto atrasado, aí pá, 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 porque o meu irmão Richard... É que ele veio falecer, vai... Hoje que dia que é? Não sei que dia que é hoje. Dia 12? É, dia 15. Vai fazer dois meses que o meu irmão morreu de câncer. Meu irmão, ele ia... Era pra estar aqui. Tudo que eu fazia, tudo onde eu ia... São Paulino, né? São Paulino. Ele morreu... Quando ele foi embora, ele foi com o agasalho do São Paulo, com a camisa do São Paulo. Depois que ele morreu, o São Paulo mandou uma camisa, só que chegou tarde. Tá lá na minha casa a camisa do São Paulo com o nome do meu irmão. O Júlio Casares mandou pra mim. Né? E meu irmão ia estar aqui. Meu irmão ia estar aqui, junto com o Cascão, ele já ia estar ali enchendo o saco do bonitinho ali, fumador de maconha. Os caras são drogados. Os caras são drogados. Não é, sabe por quê? Porque eu... O pai dele tá ali. Desculpa, mas... Ele é muito bonito pra ele fazer uma merda. Tem que fazer alguma coisa. Ele tem que fazer alguma merda. Uma merda ele tem que fazer. Não que uma maconha seja uma merda, porque eu não sou contra absolutamente nada. Cada um faz o que quer da vida, meu irmão. E seja responsável por ela. Né? E aí, do meu irmão Richard, que morreu pra fazer dois meses, que ainda nem tenho muita... Eu não consigo falar assim que o meu irmão morreu e que ele não tá mais aqui, sabe? Não assimilou ainda. É, não assimilou. O meu luto ainda tá muito difícil, assim, porque... Eu ainda não... Eu não fico pensando muito, sacou? Eu imagino... Eu sei que ele tá aqui. Foda-se. Eu acredito nisso. E a minha mãe, ela foi pro Japão. Você tava com ela, né, Cascão? No avião, né? Aí a minha mãe, de madrugada, igual eu, você quer agradar eu, se for na sua casa, é café com leite, pão com manteiga, fazer um bolo de fubá. Não precisa nada... É, não precisa de muito, sabe? Também, também se... Também não vamos ser... Chega de mentiras, né? Se tiver muito é legal. Se tiver uma lagosta também não é ruim, se tiver um caviar também não é ruim. Vamos falar... Vamos também ser idiota de falar que não é bom, né? Se tem uma truta, é bom pra caramba, mas um café com leite e a minha mãe não sabe fazer ela em inglês, igual eu. E a minha mãe tem umas tetas desse tamanho, me parece uma vaca, essa leiteira. Sabe aquelas vacas? Sabe aqueles desenhos? Minha mãe tem umas pias, os pés da minha mãe, você sabe que é baixo do chão. Tá, porra. É, a piada da minha mãe é do caralho. Eu mamei até os quatro anos e meio. Acabou. Mamava em pé. Não, eu mamava em pé, é verdade. O quê? Eu mamava em pé. Eu sou o único filho que nasci de parteira. Eu não fui no hospital igual os meus outros irmãos, eu nasci de parteira. E eu mamei até os quatro anos. Eu mamava de pé, é verdade. Pô, eu chupava os tetas das maminhas da minha mãe e vinha até pra fazer a bexiga. Pof! E voltava. Acho que era por causa disso que o meu pai largou de minha mãe. Porque eu nasci de parteira e chupava os pés dela, né? Meu pai deve ter ficado puto comigo. Aí, cara, quando chegou a minha mãe contando depois o Cascão e o Herói contando que minha mãe queria café com leite. E pra Dubai são a... Doze horas. E a... A companhia, eu não sei o nome que eu acho que são. A que foi? Emirates. Catar. Pô, às vezes, você vai saber português. E a minha mãe, leite, leite, leite. Pra moça, de madrugada, leite. Ela queria leite com café e a moça não entendia. Aí ela tirou a cabeça, tirou o quê? Pegou os peitos e falou, eu quero leite, caralho. Puta que pariu. A moça entendeu? Entendeu. E deu leite pra ela. Minha mãe é fodida, velho. Do caralho. Do caralho. Não, e ela tirou o sutião o peito da minha mãe. Eu quero... Não sei, filha. É verdade. Você viu isso? É verdade. Não, ela não viu, mas a minha mãe contou. Eu vi. Ah, lá. Ele viu. Nossa. A minha mãe pegou os peitos e falou, é leite, eu quero... Minha mãe... Aí tem muita coisa do programa que eu imito a minha mãe. Meu Deus, mano. É muita coisa habituada. Que coisa boa. Obrigado, caralho. Qual o nome da sua mãe? Minha mãe... A verdade, a minha mãe chama Maria Aparecida dos Santos. Mas o apelido dela é Chimbica, mas ela odeia que chama ela de Chimbica. Dona Chimbica. Só eu beijo pra senhora. Só o neto pode chamar. Não, mas ela não... Eu não sei se ela vai depois... Ah, então beijo lá no Chimbica. Isso. Porque vocês sabem o que é Chimbica ou não? Não, não. Então eu vou explicar. Chimbica é uma coisa velha. É um carrinho... Porque minha mãe, quando eu era criança, minha mãe foi doméstica. E a gente não pode mais não ter orgulho das coisas que as nossas famílias, ou que a minha mãe, que o meu pai fez, ou que os meus irmãos fizeram, e que eu faço hoje. E a minha mãe era doméstica aqui na Vila Carrão. Perto do Corinthians. Olha como que a vida é muito foda. Zona Leste. Zona Leste. Minha mãe era doméstica. E não tinha grana. Então ela pegava aqueles carrinhos pra brincar. E aí a Chimbica. Antigamente você faz Chimbica. Chimbica, que é coisa velha. Aí você chamava ela... E aí as crianças chamavam ela. Você tá andando de Chimbica, não sei o que. E aí pegou a Chimbica, mas só se fala pra Chimbica, ela fala a buceta da sua mãe. Ela é assim com você. O que, meu irmão? Puta que pariu. Xinga pra caralho. Muito. Minha mãe é 13, velho. Dona Maria Aparecida, um beijo. A senhora é maravilhosa. Olha, nem eu pensaria num leite tão comum. Não, eu não. Jamais, cara. É milk, né? É. Aí, ó. Mais uma, cara. Mais uma. Sabe o que eu sei que é milk? Tem um chocolate. Milka. Esse aí. Roxo. É bom pra caralho. É bom pra caralho. Eu acho que é feito na África do Sul. E é caro pra caralho. Tudo é caro, né? Não, mas esse chocolate é caro pra caralho. Hoje o gás é caro. Hoje a carne é cara. Tudo tá caro. Bolsonaro é o filho da puta, né? Não, brincadeira. Vou falar uma coisa pra você. O tanque dele, você dá um peido. Se sair uma guerra aqui, vocês vêm comigo. Vai no meu Fusca. Meu Fusca é melhor que aquele tanque do caralho dele. Porque aquele lado, você imagina só os caras viram. Vêm os americanos, os russos. Vêm os chinês pra cima de nós. Aí vem aquele tanque peidando. Não, você corre, velho. Você enfia dentro do cu. Porque aqueles tanques não dá. Não dá pra ir pra guerra, né? Não, não dá. Não dá. Pra que pra guerra, não? Não, tá tudo bem. Neto, você é um cara que jogou... Você jogou nos quatro grandes, né? Ele foi o segundo da história. Quem foi o primeiro? Primeiro foi o Cláudio Cristóvão Pinho, que é o gerente, é o apelido de gerente, porque ele passava muita bola. Mas ele é o maior artilheiro da história do Corinthians. O seu Cláudio foi o primeiro da geração dos anos 60. E eu fui o segundo. Jogou nos quatro grandes. Isso é muito difícil. É. Não, eu estive nos quatro. Não, eu joguei num só. Tá, mas você passou por todos. Passou por todos. Tá. Por que essa paixão maior pelo Corinthians? Porque eu sempre fui corinthiano, desde criança, eu e minha mãe. Quando o Corinthians foi campeão em 77, eu saí na rua e eu escutava a Rádio Globo com Osmar Santos e com Oswaldo Maciel. Que por sinal, o Maciel tem quatro perucas. Você viu o cara que tem quatro perucas? Ele tem uma peruca com lêndia. Caralho, deu lêndia na peruca. Vocês já pegaram lêndia, né? Já. Já lêndia do caralho. Minha avó espremeu na unha. É, na unha. É o ovo do mundo. Minha mãe também. Porque o piolho vem na lêndia, né? Isso, o boizão. O boizão. Deu coceira agora, só de falar dessa porra. Nossa. Aí, ele tem quatro perucas. Uma de lêndia, uma de uma costeleta grande. É o expresso? Uma pra cortar o cabelo e tem um cabelo cortado. E tem um cortado e tem um grande, aí ele vai trocando. É Oswaldo Maciel. E nesse dia que o Corinthians ganhou, que foram os três jogos de 77, eu tava em Santo Antônio de Poça, na rua João Lucon, minha casa é número 107, é terra. Eu e meu primo Marinho saímos disparadamente, né? Comemolando o tipo, depois de 23 anos e 7 meses, com o gol do Basílio, do pé de anjo. Tá calor mesmo, velho. Só um ar-condicionado aqui, vai tomar no cu. Tem dois, porra. Ah, tá. Liga o outro lá. É que eu fiz uma propaganda. Eu vou vestir os seis da Umbonga, hein? Obrigado. Eu sempre fui louco pela Umbonga, ainda mais... Ah, Umbonga? Eles tinham um jaco, que tinha uma parte de marca atrás, eu lembro. Ah, esse é seu. O Umbonga é bom, cara. Não, não me serve. Não, mas eu te dou ele. É seu, de presente. Mas tá frio pra caralho pra ir embora. Não tem problema. Mas é Tupac, caralho. É seu, Tupac, velho. Tupac Jacur. Que por sinal, Jacur era um rei. Por isso que a mãe deu o nome de Jacur pra ele, por causa de um rei africano que as pessoas não sabem. Esse é seu, de presente, do meu coração pra você. O carinho que a minha filha tem por você e do respeito que você teve por ela. Porque filho é filho, meu irmão. Quando trata bem o filho, que é hipocássico. Não vai dar uns olhinhos ainda, hein? Tomar uns gin. Nossa, toma isso. Aí você vai ver o que é bebê. Não, porque vodka não. Pra você dar vodka pra minha filha é foda, velho. Não, você não toma. Não toma vodka? Não, porque vodka é da amnésia, né, irmão? É, esse aqui gosta. Gosta é caralho. A camisa é caralho, aí sim. É, a camisa é bonita. Depois você vai ter que assinar, ó. Com o maior prazer do mundo. Mas você não tem essa aqui, ó. Tenho, a minha é aquela ali. Mas essa aqui é do homem, filho. Nossa. Essa aí é do... Nossa. É. A camisa do Corinthians é a camisa do Corinthians. O Corinthians não sabe nem ter patrocinador, cara. Não, eu fico puto com isso aí também. Você virou corintiano por causa da sua mãe? É, desde criança, cara. Na verdade, no meu conhecimento, assim... Na minha cidade tem muito palmeirense e muito são paulino. Né? Lá em Santo Antônio de posse. Mas eu sempre fui corintiano. Desde molequinho. Junto com a minha mãe. Aí eu tenho mais... O Richard, de São Paulino, que tá no céu. Tá aqui também com a gente. O João Carlos, de São Paulino. Meu irmão Jones é palmeirense. E a Mayra é corintiana por causa de mim. Não entende muito de futebol a minha irmã. É esses meus irmãos. Aí meu pai casou de novo e tem mais nove filhos. Eita, caralho. Tá uma porra. Meu pai é fodedor, velho. Caralho. Meu pai é caralho mesmo. Caralho, ele... Porra dele é boa, hein, mano? Porra boa. Aí eu tenho... Porra boa. Aí eu tenho nove irmãos. Aí eu tenho a Carla, Natália, Bruno, Breno, Águida, Fabito, Dedé. Tem uns par dele lá. Tem bastante, irmão. Tem um que chama Anderson, né? Que tá meio guardadinho ainda aí. De onde é que a Puga vai sair o passarinho. Depois eu falo o que é. E aí... Já atendi. E aí... Isso. E aí... Só que meu pai, cara... Meu pai é polícia. Meu pai era soldado. Aí depois ele virou sargento por causa da Lei Juruna. E na gíria do polícia ele estive, né? E meu pai criou todos nós com o salário da... Da polícia. Com o salário da polícia. Então eu vinha pra São Paulo quando eu era criança no Cruz Azul, que era o plano de saúde da polícia. Né? Meu pai foi... Se eu sou o que eu sou hoje, eu devo a Deus? Que eu sou temente a Deus. Porque eu tenho medo de Deus. Só tenho medo de Deus. Não tenho medo mais de ninguém. O cara pode entrar aqui com a pistola 45, eu não tenho medo dele. A única coisa é que eu vou correr. Vou pular, vou atrás do ser. Não há medo, eu não tenho. Entendeu? Eu só tenho medo de Deus. Não tenho mais medo de ninguém. E eu devo só ao meu pai. Não devo mais a ninguém. Nem pra minha mãe. Nem pros meus irmãos. Devo pro meu pai. Se fosse o meu pai, dificilmente, cara, eu seria o que eu sou hoje. Ele que fez tudo corre pra você? Tudo, cara. Meu pai deixou de comer. Meu pai... Meu pai acreditou em mim, sacou, velho? Enquanto todos falavam que eu era ovelha negra, que hoje é um absurdo você usar esse termo. Por que que a ovelha branca é melhor que a negra? Vai tomar no cu, meu irmão. Por que que a coisa tá preta? Por que que não pode tá amarela? Por que que você era ovelha negra? Você era doidinho? Porque eu era o moleque, eu era aquele menino que não era bom da escola, eu não respeitava a professora e a porra louca. Queria saber de futebol. É, só queria jogar bola. Eu não faltava da aula. Porque meu pai, eu sempre tive muito medão dele, né? Porque meu pai batia pra caramba em mim. Mas o meu pai, ele... Meu pai acreditou em mim. Ninguém no mundo acreditou mais em mim do que meu pai. Meu pai tá vivo, meu pai tem 81 anos. Meu pai foi o cara que ele... Porra, meu pai, ele é o maior herói que eu tenho. Ninguém é mais importante que meu pai. Meu pai foi fodido. Meu pai bateu em mim pra caramba, velho. Até merecido, até acho que muito além daquilo, né? Como criança. Mas hoje eu entendo, né? Eu já perdoei ele. Até por esse conhecimento. Mas assim, o meu pai... Quando eu saí de casa, eu saí de casa com 11 anos, velho. Hoje você não deixa seu filho com 11 anos ir pro metrô, pro shopping. Não. Mas você espera aí. Nem na rua. Você saiu, você foi pra onde? Eu jogava no Mons da Volley, que é um time de Mugimirim, que é o Mugimirim hoje. E como eu jogava lá, a gente jogava contra o Guarani, contra a Ponte Preta. E aí eu joguei contra o Guarani, contra a Ponte Preta. Eu fui fazer teste no Guarani. Mas você tinha ido bem, então? Não, eu não passei no teste. Caralho. É. Aí eu já tava com 12. Aí eu não passei no teste. Putz, eu chorei pra caralho. E meu pai me levava de... O carro da polícia, que não pode, né? Me levava de viatura? É, de Fusca. Por isso que eu sou apaixonado por Fusca. Eu ia de viatura, meu pai de farda. Porque antigamente as pessoas respeitavam mais a farda. As pessoas não respeitam a farda. Hoje o policial, que ganha uma miséria, ele tem que esconder a farda dele. Tem. Tem que esconder o coturno. Eu engraxava o coturno do meu pai. Ah, que se o coturno não estivesse brilhando. Ah, se não estivesse brilhando. E o meu pai nunca mostrou a arma pra nós. Eu nunca soube onde a arma do meu pai estava dentro da minha casa. Que era uma casa humilde. Que até hoje a gente tem a casa lá. E aí eu fiz o teste e não passei. Puta, chorei pra caralho. Puta, chorei. Saí, desci chorando do Guarani. Lembro que o dia é hoje. Como se fosse hoje. Aí depois eu fui fazer teste na Ponte Preta. Aí eu... Primeiro, 3x1. Fiz 3 gols no teste. Que é foda teste, né? Teste, antigamente, era... 200 moleque, 300... E você joga o quê? 10 minutos? Não, foi... Eu era ponta esquerda. Eu joguei, acho que uns 15 minutos. Fiz 3 gols. Caralho, jogou pra caralho. Aí, pum... 3 gols fiz. Aí, pá, pá... Aí eu joguei... Um ano na Ponte Preta. Só que aí ficou difícil porque não tinha grana pra pegar ônibus. Você não recebia nada? Não. Aí não tinha grana pra sair da posse, pá, pá, pá. E aí eu já tinha jogado com o do Guarani algumas vezes. Aí... Isso eu já tava com 12 pra 13. Aí o Guarani foi lá e tirou eu. A Ponte Preta não quis dar o alojamento. Porque eu queria... Meu pai queria que eu morasse no alojamento, né? Estudasse, pá, estudar o caralho. Ah, estudar porra nenhuma. Se eu tivesse estudado, eu não tinha o que eu tenho. Eu ia ter uma porra dessa aqui da Leviton se eu tivesse estudado. Não, já não. Tô brincando, gente. Tem que estudar. Tem que estudar, mas é verdade. É, mas é verdade. Não é mentira. Chega de mentira. Chega de mentira, porra. É, mas se eu tivesse estudado, eu tava fudido, porra. Eu ia ser o que eu sou hoje nem por um caralho, né? Não ia. Não ia. Mas os meus filhos têm que estudar. Aí, cara, eu... Aí eles não deram. Aí eu fui pro Guarani. Aí eu cheguei no Guarani 13 de novembro de 79. 13 anos. Aí eu tinha 13 anos. Aí em 83 eu já era profissional. Não, peraí. Você chegou lá que ano? 13 de novembro de 79. Aí ficou quatro anos mais pelejando lá. Não, mas na verdade eu... 17 você subiu. Eu subi com 16 pra 17 anos. 16 anos, acho que foi. Foi, Cascão? Cascão sabe. 16 anos, né? 16 anos. Primeiro jogo meu foi contra o Juventus na Rua Javari. Foi 2x1. Foi o gol. Eu fiz o gol. Eu com 16... Aí, olha como é que é a vida. Com 11 anos, saí de casa. 12, aí 13, pum, fui pro Guarani. Fiquei três anos. Joguei um campeonato paulista, uma taça São Paulo. Eu já virei profissional. Já fiquei titular do Guarani. Com 15 pra 16. Já ganhava 200 vezes mais com meu pai. Pô, já ia no Galo de Ouro. Já fechava a zona pra caralho com 16 anos. Tinha um Passat TL do caralho azul. Caralho. Pô, Passat, puta vida. Por isso que eu gosto de carro antigo. Tinha um Passat monstruoso, fera. Gastou um dinheiro, então. A coisa mais gostosa do mundo é gastar dinheiro. O que aconteceu, né? É. Fiz um monte de merda, mas... Aí, foi indo, foi indo, foi indo. E eu cheguei nessa merda hoje aqui. Tô aqui no Pó de Pá. Ele deu uma resumida de alguns anos aí. Eu dei uma... Não foi? Foi. Foi uma boa resumida. Eu dei uma resumida assim pra não ter tempo. Deu primeiro jogo até o Pó de Pá. Que merda que foi, não foi? Verdade? Foi foda, não foi? Foi boa história. Foi uma boa história. Essa foi a história do Neto. Tem que botar no livro aí, pô, essa história. E eu sofri, viu, velho? Pra chegar onde eu cheguei. Não, mas eu imagino. Mas quando você ficou dos 13 aos 16, você ficou morando sozinho? Hum. No alojamento lá. Tinha 80, 80, 100 jogadores juvenil ABC, que hoje fala por idade, né? Ela tinha 100, comia no bandejão, caralho. Era muito bom, cara. Tem uns meus amigos até hoje. A gente faz a reunião nossa dos meia-meia, né? Porque eu sou meia-meia, né? Então a gente faz até no terceiro encontro. Até que o Covid agora, a gente não pôde fazer o terceiro encontro. Nós fizemos dois encontros. Um em Laranjal Paulista e outro em Casa Branca. E o próximo ia ser em Pedreira, aqui das Louças. Não sei se já foram pra Pedreira, mas é um lugar maravilhoso. Pedreira é onde tem os pratos bons pra comprar, né? Isso, pra caramba. Você vai comprar aqui, sei lá, você compra por... Aqui custa mil e lá custa cem. Aqui é uma cidade incrível. Então meus amigos de fé, Fabinho, Júlio Suman, Carlos... Todos meus amigos, Pito, todos eles, né? E eu consegui, desse tempo de 15 pra... Foi muito rápido, porque eu fiquei com uns 100 meninos. Muitos viraram viciados em crack, cocaína. Sério? Os caras fumavam maconha. Eu vi cara fumando maconha, vi cara tomando na veia. Porque antigamente os caras tomavam muito na veia. É por isso que as pessoas morriam muito de hepatite. Se passaram... Estavam compartilhando a seringa. Isso, compartilha a seringa. Muita gente morreu de hepatite sem saber, né? Hoje eu sei disso porque eu fui me localizar como um ser humano, entendeu? Aqueles que ficaram viciados. Tinha jogadores maravilhosos. Só que eles não tinham foco. Eu sempre tive foco. Tive o olho do tigre, meu. Eu nunca vou falar pra você se eu não olhar no seu olho, sacou? O cara que veio aqui te entrevistar, o cara... É verdade, mítico. É, não sei o que. É uma bosta. É uma bosta. Entendeu? Eu nunca vou deixar de olhar no seu olho, no seu olho, Iagão. Iago, né? Igor. Igor. Iagão, caralho. Eu falei que eu ia errar, Cascão? Mas foda-se. Foda-se. A gente pode chamar ele de Augusto. Joguei em lugar nenhum. Não, você é o cara. E aí, eu nunca vou deixar de conversar. Eu cheguei aqui, eu cumprimentei todo mundo, cara. Pode ter gente que não gosta de mim. Pode ter gente que não concorda comigo. Mas eu não tenho... Você tem que fazer isso na vida. Você tem que completar as pessoas. Você tem que ser educado. E aí, cara, muitos dessas pessoas que estavam lá, eu só fui encontrar no primeiro encontro, depois de 40 anos, eu vi pessoas, meus amigos de fé, sem dente, foram presas, viciados em cocaína, maconha, droga. O crack, que as pessoas acham que o crack é mais barato que a cocaína. Mentira. Porque se você fumar 11 pedras, é muito mais caro que a cocaína. Sim. E você fumar uma vez só, é balão. E muitos, muitos, não sei se eram melhores que eu. Mas tinha um futuro também. Mas, boa, poderiam ter chegado aonde eu cheguei. Então, só que quando eu cheguei lá, eu não fui tratado como... Quando eu cheguei, que você ficou contente, né? Porque você falou que eu sou mais ídolo do que Messi, do que... O Cascão que falou hoje pra mim, né? Muito mais. E aí, eu cheguei e eles ficaram orgulhosos de mim. Eles ficaram com orgulho de mim, sacou? Os meus amigos de 45 anos atrás. Caralho. Pô, e aí eu chorei demais quando eu vi o Cajuzinho, sabe? Eu vi os caras assim, que é o Robertinho, todos eles. E aí o Renzo, os caras todos. E aí a gente formou um grupo nosso. Eu não gosto de... O único grupo que eu gosto é de Calígula, Zizona, Furuba, entendeu? Negócio de grupo, esse zap, essas coisas. Eu não suporto essas coisas. Ficar conversando com os outros. Se você ligar pra mim, se você botar um áudio pra mim de dois minutos, um minuto, eu não vou ouvir, eu desligo. É dez, um dia aí, beleza. Dá pra você... Bom, vai vir em casa jantar? Beleza. Precisa contar o que vai ter na sua casa. E aí, pô, a gente hoje... A gente voltou a uma amizade de 40 anos. Que é onde eu poderia ter sido um cara que não ia chegar onde eu cheguei. Todos os erros que eu cometi, a Luísa e meus filhos sabem. Quando eu cuspei na cara do Zé Aparecido, os meus quatro filhos sabem o que eu fiz. Então não tem essa de contar mentira pros outros, entendeu? E aí eu fui fazer. E aí foi aquilo que você falou. Às vezes a gente que é muito sincero, se a gente fala muito, a gente se fode. Mas é bom a gente se foder falando a verdade. Não quer a gente ser mau caráter. O que tem muito na nossa profissão. Porra pra caralho. Eu fiquei curioso pra saber quando ele chegou no Corinthians, né? Porque foi o que eu perguntei. Porque você passou pelos quatro grandes, mas só ama o Corinthians. É só o Corinthians ou o Corinthians. É, depois... É. Continua aí. Então, a verdade, eu não queria sair do Palmeiras quando eu fui pro Palmeiras. Porque eu tinha vinte e dois, vinte e um, pra vinte e dois anos, e aí eles me mandaram embora. Sacou? E aí eu achava que a minha carreira tinha acabado. Porque eu fui comprado por, acho que uma grana violenta. E aí, depois de sete meses, eles me trocaram pelo Ribamar. E o Ribamar era muito bom jogador, mas... Ah, só que eu dei muitos... Aí eu virei ídolo do Corinthians. Só que... Eles me tiraram do Palmeiras, né? Eles me trataram como um lixo mesmo, né? Eles me trataram de uma forma... Você sabe por quê? Talvez porque eu não tenha tido um mesmo... Eu sempre debati, sacou, velho? Eu sempre fui um cara que... Eu vou contar uma, só pra você ter ideia. Por exemplo, teve uma vez que eu fui mandado embora do Guarani. Quando eu tinha onze anos. Doze anos, eu fui mandado embora. Eu fui no supermercado e eu roubei confete. O chocolate. Aquele chocolate que eu não tinha dinheiro, eu roubei. E aí... Roubei mesmo, porque eu não furtei. Eu roubei, porque eu peguei e botei no coisa. E o cara pegou, eu roubando. Meu Deus. Aí levou até o Guarani. Eu... Eu nunca contei isso pra ninguém. Aí o Guarani me mandou embora, deu o dinheiro da passagem e eu fui embora pra Santo Antônio de Poça. Eu lembro quando fosse hoje. Meu pai tava roubando a luz de casa. Porque meu pai fez a casa, meu pai foi marceneiro, meu pai foi eletricista. Meu pai fez tudo. Meu pai construiu a casa. Caralho, do zero. Do zero. Mas peraí, você foi mandado embora porque você foi pego... É, porque eu fui pego roubando e aí o Guarani me mandou embora. Puta, um confete. Fui com doze anos. É, então. Eu até entendo, vai. Aí, cara, eu cheguei em casa e meu pai tava lá em cima. Eu já sabia que eu ia apanhar. E não ia apanhar pouco. E não ia apanhar pouco. Meu pai batia em mim com... Com cinto. Com cinto. Né? Filho de polícia roubando. Filho de polícia com cinto. Aí, cara, o que aconteceu? Na hora que ele tava lá em cima, ele... Lá de cima ele falou assim pra mim. O que que aconteceu que você tá aqui? Falei, ó, fui mandado embora do Guarani. Falei, o que que você fez? Eu roubei um confete lá no Pão de Açúcar. Falei, é verdade pra ele. Tem mentira. Aí desceu, foi no quarto, pegou o... O Coz e... Dali. Dali. Paniei, hein? Aí minha mãe teve que passar a salmoura, né? Por causa dos vergão, né? Passou salmoura em mim, mas minha mãe nunca entrou na... Na... Na parada. É... E aí... Pá, pá, pá... Aí tudo bem. Aí passou... Vinte dias. Aí os mesmos diretor Sarubi, doutor Egito, foram pra Santo Antônio de Pozzi pra eu voltar de novo. Hum... Entendeu? Porque eles fizeram, acho que me dá... Hoje eu entendi isso. Uma lição, né? Uma lição, pá. E que foi legal. Aí eu falei... Aí eles sentaram, foram lá na minha casa, pá, e o pai falou, ó... O pessoal... Falei, eu não quero mais jogar bola. Mas como assim? Falei, o senhor não vai bater em mim porque eu não quero jogar bola. O senhor pode bater em mim, eu com 12 anos, hein? O senhor pode bater em mim porque o senhor bateu em mim porque eu fiz uma coisa errada. Agora, o senhor forçar eu jogar bola, o senhor não vai forçar. Eu nunca deixei de chamar meu pai de senhor. E não vou mesmo. Vou ficar jogando nenhuma possência aqui. Não vou mesmo. Hum, mentira, né? Porque eu já sabia fazer negócio. Aí, pá, 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 mas, pô, você não vai, pô... Aí eu falei, vou. Tá bom. Primeiro, eu não como mais de bandeja. Olha, mano... Eu não como mais de bandeja. Que tira da puta, mano. Eu fudido, com 12 anos. Eu não como mais de bandejão porque é foda comer de bandejão porque você chegava a 5 horas e até a 7, pô, a hora que eu pegava o bife, o bife tava frio pra caralho. Olha as duas coisas que eu pedi. Eu não como mais de bandejão e eu não quero morar mais onde fica o 50. Eu quero morar junto com o pessoal do Júnior. Aí eu aceitei. E falei, não, não, e tem uma terceira coisa. Eu quero ganhar um salário, não meio. Porque pagava meio salário mínimo. Mano. É. E aceitaram? E aceitaram. Aí eu voltei pro Guarani, né? E essa é uma história... Por isso que eu acho que eu dei certo no Corinthians. Porque quando eu fui desprezado no Palmeiras, né? Tudo isso fica no cérebro da gente. Você chegou com sangue nos olhos no Corinthians. É, pô, eu falei, eu não quero aumento, eu não quero nada. Eu gosto do suficiente, mas eu pago o que eu ganho no Palmeiras. Eu não quero nem luvas, né? E pá, pá, pá. Falei, senhor, pode deixar. Se eu não jogar bem aqui, o senhor me manda embora. Aí, cara. Que ano foi isso? Aí eu sou um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Esse 89, julho, acho que agosto de 89. Aí eu arregacei. E aí hoje, o que que tem, meu? Hoje tem uma camisa comemorativa com a minha foto. O campo do treinamento tem o meu nome. A minha cidade tem que as pessoas falavam que eu não ia ser ninguém, que eu ia ser um bosta, porque eu era filho de pai separado, que meu pai era um putanheiro, que eu ia ser um bosta, que eu não ia ter nada, que eu não estudava. Hoje, se eu quiser, eu compro a cidade, né? Tipo assim, né? Da hora. Não é? Isso é muito foda, porque essa é a visão que a gente tem que ter da vida. E aí, o meu pai, ele foi muito importante nisso. Porque se o meu pai não tivesse feito o que ele fez comigo, talvez eu seria um drogado, talvez eu seria um cara que, pelo meu temperamento, talvez eu não tivesse chegado aonde eu cheguei. Nervosinho, boado. É, babaca, né? Porque às vezes a gente é babaca nesse sentido de achar que tem que brigar com todo mundo. Mano, então quando você chegou no Corinthians, você já tava monstro já, seu pai, você é louco. É, então, porque quando eu cheguei no Corinthians, eu cheguei como, por exemplo, como eu fui desprezado no Palmeiras, eu cheguei no Corinthians como uma pessoa que talvez não ia dar certo. Eu falei, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E aí, meu irmão, eu fiz quase cem gols, eu sou um dos maiores, sou o vigésimo quarto maior artilheiro da história do Corinthians, sou o quinto maior artilheiro em Campeonatos Brasileiros do Corinthians. Se fizer qualquer livro do Corinthians, tem um capítulo meu. Noventa, né? É, eu tenho uma história, fui campeão da Supercopa fazendo gol, campeão paulista, campeão brasileiro, perdi também título, e aí a minha história foi feita no Corinthians. O São Paulo foi importante, o Palmeiras foi importante, o Maus Santos foi importante, mas foda é o Corinthians, velho. O Corinthians é o Corinthians, velho. Você ficou quanto tempo no Corinthians? Total, quase sete anos. Tá, porra. Tinha uma pressão pra ganhar aquele primeiro brasileirão? Igual o da Libertadores, por exemplo, que a gente ainda não tinha? Cara, não, porque no último jogo, a gente quase não classifica, porque nós perdemos pro Internacional de 3x0 no Pacaembu. Eu acho que teve um jogo português e Curitiba, graças a esse jogo que nós classificamos, né, Cascão? E aí nós classificamos em sétimo ou oitavo colocado. Ninguém acreditava, oitavo colocado, ninguém acreditava. O grande favorito era o São Paulo, né? Não, o São Paulo, o Atlético, o Bahia. Pelo amor de Deus, os times eram melhor que nós. O Bahia já tinha sido campeão, o Bahia é bicampeão brasileiro, as pessoas têm um preconceito danado com o nordestino, com o pessoal, que é uma coisa impressionante. O Bahia é bicampeão brasileiro. O Bahia teve jogadores de alto nível, Bobô, Charles, Luiz Henrique, pô, muito. E na época que eu joguei contra o Paulo Rodrigues, que foi um jogador, o Bahia era muito melhor que o Corinthians. Só que é o seguinte, só que eu fui foda nesse ano, velho. Sabe, tipo, eu fiz os gols mais importantes. É óbvio que o Tupanzinho fez o gol do título. Mas se não fosse os gols meus contra o Atlético e contra o Bahia, dificilmente o Corinthians ia classificar. E todas as quartas de final, semifinal, a gente sempre estava com o resultado adverso. O que é adverso? Resultado, você sempre saia atrás do placar. Isso. Alguém mandou eu falar de verso? O Cascão que fala pra eu falar essas palavras bonitas, eu não sabia que era de verso. Eu pensei que era verso, um poeteiro. Porque eu não sou poeta, eu sou poeteiro. É, né? Pô, pra caralho. Muito? Era até hoje. Eu passei aqui, eu tava vindo no carro, eu, Cascão, Matheus, Fraioli, tava quem que é o outro? Eu que eu não dirijo. E o Claudinho, que é o meu motorista, o Claudinho é um anjo, que ele fez pro meu irmão agora, ele é um anjo. Eu morei nesse overnight três meses. O que eu bati de punheta, vocês não tem ideia. Mas por quê? Porque quando eu fui pra Record, eu não quis, é... Quando eu fui pra Record... Quero saber detalhes disso aí. Não, quando eu fui pra Record, depois eu volto lá. Quando eu fui pra Record... Vou falar da punheta, por favor. Quando eu fui pra Record, um amigo meu comprou esse motel overnight aqui. E aí quando eu fui pra Record, eu não quis morar em apartamento. E a mãe da minha filha não queria vir pra São Paulo. Aí o Paulinho comprou, eu falei, ô Paulinho, você comprou esse motel? Eu não posso ficar uns dias aí, velho. E aí, cara, eu ficava... Eu morei três meses. Eu entregava as bebidas pros caras. Sabe que você vai no motel, ela tem a coisinha? Eu que entregava pros caras. Era do caralho, velho. E aí eu morei três meses. E o quarto era só meu. Só que eu nunca levei... De noite você ficava só ouvindo os gemidos. Não, você não sabe, cara. O que eu escutei de suruba, cupacá, cupacá... Foi muito fodido. Mas foi uma experiência maravilhosa. Porque eu entregava bebida, eu ia lá, eu sabia. Eu via tudo. Não via os caras, pelo amor de Deus. Mas eu que fazia tudo isso aí. Na cozinha. Naquele ambiente. Aí eu chegava de táxi, porque eu gosto de andar de táxi. Eu não gosto de andar de... Eu não sou muito bom de carro. Sou meio... Sou braço, né, filha? Papai, eu não sou muito bom pra dirigir. E aí eu chegava de táxi. Eu falava, onde você vai, Neto? Eu falei, não, leva o meu marco de São Vicente. Que eu vou ali perto. Aí, pá, eu falei, ó... Eu ficava com vergonha de falar pro cara que eu morava no motel. Eu vou ali perto. Eu vou ali perto. Não, ia entrar sozinho ainda. O cara ia falar, o Neto vai dar o cu pro taxista, o taxista vai... O Neto tá comendo o taxista. É óbvio. Verdade. É lógico, cara. E foda-se, pô. O cu é meu, pô. Qual o problema? Não tem problema não. E aí é o seguinte. Chega de mentir. Chega de mentir. Eu morei três meses. Três meses. Foi muito legal. Deixa eu te falar o que eu ia pra você. Tinha cinco filmes pornô. Um cada um. Sauna. Toalha. Limpa todo dia. Aquele lençol do caralho. Carne do Bássio, né? Lanche. Pô, vou falar uma coisa. Foi um dos melhores momentos. Em três meses, eu acho que eu bati umas 300 punhetas. A porra parecia água, sabe? Rala. Rala, rala. Que é uma coisa importante. Às vezes nem sai mais. O pito só faz assim, ó. É que é uma coisa importante que eu vou passar pra vocês, pras mulheres ou pros homens que são casados. Que conversa linda, mano. Se pegar, por exemplo, se você achar que seu marido ou sua esposa tá... Porque hoje não tem se é homem e mulher. Hoje a gente tem que parar com esse negócio. Se o seu namorado, se a mulher desconfiar do homem, cara, antes bate uma punheta pra ele. Se a porra não grudar... Ele tá gastando. Tá gastando. Qual a mesma coisa. Isso é verdade. Pô, isso é... Isso é... Isso é físico. Já fizeram com você? Não, mas é que eu tenho uma tática. Eu seguro o saco. Torço o saco? Eu torço o saco. Se a porra vem do saco, eu torço o saco, irmão. Mas como assim? Aí... Não sai, Mítica. Não sai? Você não sabia... Não. Você é juvenil, hein? Eu sou, mano. Então eu vou te ensinar pra você meter legal mesmo. Me ensina aí. Você é casado ou você é solteiro? Sou solteiro e desbravador. Quando você é desbravador, você segura, quando você for gozar, segura as bolas do saco. Nossa, eu vou fazer isso. Segura, mas não vai pensar em mim. Neto! Pelo amor de Deus, você vai me desequilibrar. Não, tem que pensar, Mítica. Você segura. É sério que isso funciona? Você vai... Não, eu já vi uns filmes pornô que os caras colocam argola, assim, pra segurar. Pô, segura, porque o esperma é meio do saco. Se eu segurar o saco, você não goza, velho. Mas aí, qual que é a graça? A graça é fazer a mulher gozar. Ou o homem gozar. É verdade. Todo mundo tem que gozar. Mas chega uma hora que você tem que gozar. Aí você solta. A porra vai bater na testa. Bater no teto. Dicas de gozamento com o Neto aí, ó. Falando a verdade, né? Só que o Igão, por exemplo, ele tem um saco que parece uma manga rosa. Pra ele segurar, ele tem que dar uma chave de braço no saco dele. Não, não dá uma chave. Você pega um cordão, velho. Pega uma corda no sapato. Pega no meu filho de Vitor. Amarra o saco. Igual você faz aquelas comidas. Bola de saco. Verdade, ó. Obrigado pela dica, Neto. De verdade. Crack Neto! Caralho, que susto. Eu dei um susto no... Mas foi do Souza. Eu não sei. Quem que inventou esse negócio de Crack Neto? Crack Neto. Eu? Nunca falei como era. Como é que tá aí no título? Crack Neto. É, Crack Neto. É, Crack Neto. Foda-se, porra. Ô, Neto, e tipo... Não, mano. Crack Neto. Crack Neto. Não. Pode chamar de Neto, Mish. Neto. Não, Crack Neto. Calma. O Igão tá me olhando, vai dar um... É porque assim, eu... Eu me chamo José Ferreira Neto. Porque é o nome do meu avô. Que é Sergipano, de Frei Paulo. Eita, deve ser bravo. Meu avô foi sensacional. E eu não conheço o Frei Paulo ainda, mas vou conhecer. Eu sou neto de Sergipano. E aí, o meu apelido era Mosca. Oxi. É, porque eu sou chato pra caramba. Só incomodando. Mas você incomoda. Eu sou incomoda. Eu falo demais. Sou chato. Eu chego num lugar, só eu quero falar. Não que eu quero ser melhor que ninguém. Mas eu só falo pra caramba. E... Só que aí, veio Neto. Ficou Neto. E assim, foi indo. E você meteu o gol no Carandiru, né? Porra, essa foi uma história fodida. Porque antigamente tinha seleção. Jogava no Carandiru. Jogava nos presídios. E eu fui lá. Nós jogamos contra a seleção. Não sei se dá pra colocar a foto. Eu acho que o Cascão deve ter a foto. O Cascão tem a senha até do meu cartão, filho da puta. A verdade é assim. Se você... Aí, ó. Deixa eu ver. Ó o que tem de preso. E os presos mais perigosos, não podia vir... Não podia vir... Não podia assistir. Tinha 3 mil presos. E nós jogamos contra a seleção dos presos Carandiru. Foi 2x0, 2 gols de falta, meu. Caralho, mano. Mas os caras eram bons também, ou não? O quê, meu? Porrada, velho. Porrada. Que isso. Tinha 3 mil presos assistindo. E a pressão? A pressão, meu irmão. Eu fiz 2 gols. Foi 2x0. Foi 2x0, 2 gols meu. Você não ficou com medo de apanhar lá? Eu não. O goleiro que perdeu os dois braços. Cortaram os dois braços dele. Tomou os gols, né? Tomou 2x0, se fodeu. Tinha no canto dele. E era de terra aí. É, mano. Hoje é uma praça, né, Carandiru? Hoje é uma praça ali, né? É um parque, né? É um parque. É, fizera um parque. Não, mas esse negócio que você tá falando de bater no canto do goleiro, eu vi quando você fez o desafio com o Fred. Cusão, né? O Fred é um cusão. É, ele quis ganhar. Arrombado. Quis ganhar de mim. Palmeirense, filha da puta. É, ele era coritiano. Ele era coritiano. É, ele era coritiano e eu era o ídolo dele, né? Ele falou. E ele já queria fazer esse... Ele é mentiroso também. Ele queria fazer, faz três anos que o Fred queria fazer esse desafio comigo aí. Mas eu nunca dei moral pros caras. Falei, ah, que desafio, cara. Eu vou ficar dando moral pros cês. Vai se fuder, vai tomar no cu. Ah, mas eles são gente boa. Não, pra caralho. O Chikungunya, por agora, que tá mágica. Fumo cigarro, né? Pô, que fumo é brincadeira. Mas os caras desimpedidos, eles vieram numa visão... Foi legal a visão deles de... Desse entendimento. Míticos, tem que se ver. Tem que ver. Que é do Cacá e do Felipe Andrioli, os desimpedidos. Não era do Luciano Huck também? Também uma... No comecinho, o Luciano Huck tinha... Não, o Luciano Huck só tem só a pinta da Angélica. Só? Só isso. Pô, o cara... Luciano Huck, hein? Que napa, né, velho? Pô, os caras não sabem porra nenhuma. Putz, como é que pode ter a moral que tem, né? Ele é legal, não. Legal é o caralho. Ele é fofo, ele é da hora. Pô, ele é aqueles caras... Pô, o cara deve trepar de meia, velho. De pantufa. De pantufinha, aquelas pantufas grandonas. Sim. E ele agora vai estar no lugar do Faustão, né? Vai? E o Faustão vai pra band, velho. Foi pra band, porque a estreia é agora em... E aí, conta uma fofoga pra nós. Faustão vai ser seu parceiro. Não, se os caras chamarem eu pra dançar lá, aquelas danças famosas, eu não vou dançar nem fudendo. Não vai, sim. Não, eu não sei dançar. E na pizza, no Faustão? Não, eu nunca o convidou pra na pizza, segunda-feira na casa dele, nunca o convidou. Agora deve convidar, né? Ah, agora é da casa. Agora nada da casa, né? O que será que vai lá, aqueles programas dele como era antigamente? Eu acho que é de segunda a sexta-feira, não sei se vai ser Perdidos da Noite, eu não sei. Todo dia? De segunda a sexta, vai ser. Mas se ele já tá bilionário, o que ele quer trabalhar mais, mano? Ele quer ficar tri. Só pode. Só pode, velho. Porque o cara quer trabalhar todo dia. Foi pra band, trabalhar todo dia. Ah, mas pra band foi legal. Não, vai ter liberdade. Não, e outra coisa, fortalece o grupo Bandeirantes, né? A band é, pô, a chegada do Faustão deixa a band muito mais forte, né? E ele vai trazer, vai dar emprego pra mais câmeras, vai dar emprego pra mais pessoas, vai dar emprego pra mais gente de áudio, vai dar emprego pra Cabo Man, vai dar emprego... Mais marcas. Mais marcas. Ó, vamos fazer um podpá, você, Datena e o Faustão. Ia ser do caralho. Não, é muito... Mas ninguém vai deixar ninguém falar, porque nós três não deixamos ninguém falar. Verdade. Imagina o Faustão, o Datena e eu. Eu dou uma facada no Datena e falo. Aí o Datena dá uma facada e não... Aí corta o saco do Faustão e não fala. Aí dá um so. Aí não, eu vou falar. Ninguém vai deixar ninguém falar. Ninguém fala, mano. Ah, pode falar do Fred, que eu te interrompi. Não, mas isso tava mais interessante. Não, a gente vai voltar nisso. E aí a gente ouviu, tava vendo o desafio de cobrança de falta. O Neto, eu acho que de, vai, quantas cobranças foram? Foram, assim, ele, quando eu cheguei lá, ele já tava treinando. Eu tenho 54, ele tem 29. É, tem 30, 30 agora. É, pô, ele é forte. Ele treina novo pra caramba. Né, teve filho agora, pô. Menino maravilhoso, eu amo o Fred. Fred demais. Por sinal, ele tinha um canal de YouTube, eu dei entrevista pra ele que ele não era nem o Fred. Sim, era Bruno. Isso. Sério? É, ele não era o Fred. F4L. É, ele não era. E você já tinha dado essa moral antes? Já. Foi, Cascão? Eu dei moral pra ele. Caralho, que foda. É, verdade. Eu nunca deixei de falar com ninguém. Quem eu não gosto, eu não dou entrevista. Acabou. E foda-se. E foda-se. Né? Aí, meu irmão. Aí, ele marcou. Aí, eu não queria fazer. Mas aí, o pessoal pediu. E ele é muito bonzinho. Eu falei, tá bom. Só que o goleiro tem que ser profissional. Não, você vai me foder, né? E aí, eu falei, eu quero uma chuteira. Porque eu não vou de tênis. Aí, peguei a chuteira, pá. Aí, ele tava treinando. Foi eu, meu filho João. A gente fez. Aí, ele falou. Eu falei, quantas faltas é o desafio seu? Porque eu nunca assisti. Porque ele ganha de todo mundo. Eu nunca assisti. Eu falei, ó, Neto. Quanto você quer? Falei, ah, vamos fazer o seguinte. Faz quatro do lado esquerdo. Quatro aqui nesse bico. E quatro pra você. Porque você é destro. Então, você tem oito. Você tem mais chance de fazer gol que eu. E faz oito pra mim. Quatro aqui e quatro aqui. Então, vai dar dezesseis. Certo? Sim. Quatro, quatro. O Casagrande, quatro, cinco, oito. O Casagrande, acho que o time, ele cascou trinta um dia, né? Acho que ele tava em Narnia, acho. Quando ele fez aqueles números lá, o Casagrande. Oito. Deu dezesseis. Oito, né? Oito, três, quinze. Aí ele falou, não, mas peraí, só joga onze. Grande Big House. Aí, velho, aí falei o seguinte, beleza. Aí colocou a barreira. Aí eu falei, vamos começar onde você quer começar? Eu falei, então vamos fazer o seguinte. Faz quatro aqui e quatro pra mim de perna esquerda e quatro pra você. Pá, quatro e quatro. E terminamos. Pô, ele fez nove. Olha como ele é bom. Caralho. Só que eu fiz três, irmão. Caralho. E dos treze, os três, eu não errei. Uma foi na trave e duas eu deixei o goleiro pegar. Porque eu ia fazer quinze. A mãe do goleiro tava lá, né? Porque não tinha ninguém lá. E aí, olha que eu fiz nove seguido. Eu ia fazer o décimo. Pode assistir. Do cara... Eu ia fazer o décimo. Aí uma mulher me chamou. Aí eu olhei e falei, pois não, senhor. Ô, Neto, ele é meu filho. Pô, você já fez nove. Não faz dez seguida. Aí tá bom, vai. Aí eu meti a falta meio por dentro pra ele encaixar a bola. Mas eu fiz treze gols. Você treina até hoje? Não. Essa é a qualidade. E quanto tempo você tava sem bater essas bolas? Ah, desse jeito, uns vinte anos. Oxe, mano. E ele falou no final assim, ó. Desafio qualquer um de qualquer time grande. E eu desafio até hoje. É que hoje eu fiz a cirurgia na coluna, né? Mas ainda ganha dos caras. É, mas hoje não dá pra eu chutar mais assim. Eu preciso mais de uns seis meses. Eu desafio qualquer jogador de futebol brasileiro. Não de muito longe, mas de uns dezoito metros. Qualquer um pra disputar comigo, eu ganho todo mundo. Caralho, mas isso é tipo o que? Tipo andar de bicicleta? Bater falta? É, a verdade é. Quando você aprende, você não esquece, né? É, é tipo uma camão espírita, né? Você deixa ela debaixo da bunda, deixa bem quente. Aí você deixa, na hora que tremeu, você botou... Eu nunca fiz isso, mano. Pode fazer, irmão. Caralho, tô prendendo várias fitas com o neto, mano. Deixa aqui. Sentou. Queimou a mão, tem pra ninguém. Quer uma democracia mais importante que se masturbar? Pai, não é só homem, mulher também. Lógico. Pô, todo o direito de fazer isso. A gente tem que parar com esse preconceito de se masturbar. Por que você não pode falar que se masturbar? Por que a mulher não pode se masturbar? Minha mãe não pode se masturbar. É seu corpo, né? O corpo é seu, cara. Você tem o direito de fazer isso. E aí, meu irmão, isso tudo é prática, né, velho? Com certeza. Ô, neto, mas... Repetição. Crack, neto. Obrigado. Não, pode chamar de neto. Você pode. Você quer essa camisa bonita, você pode. Essa tatuagem fodida. Gostei da tatuagem, que é mais ou menos igual a minha. Eu tenho bastante também. Gostou? Só que eu tenho meus filhos. Eu fiz todos os filhos. Os quatro e fiz Jesus Cristo. Porra, só a gente que importa. Mas eu tô tão feia, né? Não, tá bacana, olha lá. Você tá feia? Você tá feia? Você tá feia. Eu não tenho uma. Ô, Luísa, fica na sua, Luísa. Ela tá querendo desbancar os outros, né? Desbancar. Se você namorar do seu, o cuzão aí... Namorada dela tá aqui e fala aí. Ele falou que foi pra fazer uma dele. Ele tava contando como que foi pro... Quando que foi pra você conhecer o namorado da Luísa? Você come minha filha, quer que eu faça uma tatuagem sua, irmão? Você tá de sacanagem, velho. Como que foi a primeira vez que você conheceu o namorado dela? Ele... Ô, tio. Eu falei, tio, é a puta que te pariu. Não sou seu parente. Não quero saber de você. Vá, papai, se fuder. Não conversa comigo. Esse foi o seu oi. É, esse foi o meu oi. Foi a chegada. Falei, que time você atuou em São Paulo? Vai embora. E ele dormiu na tua casa? Dormiu. Aí dormiu em um quarto separado. E aí? Você acha, né? Aí eu falei, eu não durmo, velho. Eu fico acordado. Eu sou tigre. Falei, se você comer minha filha, eu vou te quebrar de porrada, velho. Falei, você não vai fazer isso. Comigo aqui, a falta de respeito. Mano, eu acho que ele nem sonhava, sei lá, quando conheceu ela, que o pai dela era um neto. Depois ele falou, vamos lá conhecer ela. Já sabia, filha? Sabia, Guilherme? Ele namora por conta disso. Já está há um ano junto, né? Mas no começo, você sabia? Você sabia? Eu sabia porque eu conheci ela. Era amigo, né? Já sabia. É foda ter filha, né? Não é, não. E ter que trombar esses caras, né? Não é. Vou falar a verdade. Eu sou tão amigo da minha filha, Luísa, que a gente conversa de mano pra mano. Você não pode, assim, você não pode ter, isso eu tô falando, tô aprendendo a falar a verdade, né? Eu aprendi a ser menos covarde, eu aprendi a ser menos preconceituoso, a gente tem que aprender a não ser racista, a gente tem que aprender tudo. A gente tem que ser de verdade mesmo. E essa campanha que a Juliette fez é uma campanha que é verdade mesmo. A gente tem que ser de verdade. Você não pode ser o que você é aqui, aí chegar em casa, você pagar de gatinha. Com certeza. Não é foda isso, velho? É com seus amigos, com as pessoas de fé. Não é que você tem que ficar com os caras das... Quando você começou, só porque você tá ganhando dinheiro, você vai... Não, não é isso. Ou porque você é famoso. Porque eu não suporto famoso, né? Eu gosto de quem tem sucesso. Ser famoso, qualquer um da fazenda é, qualquer um do Big Brother é, 15 minutos. Ou uma semana. Depois fica no esquecimento. É isso que é verdade. Aí eles começam a fazer... Quando eles saem do Big Brother, quando eles saem da fazenda, eles fazem... Nossa, virou influencer. Eu não sei o que, eles fazem... Aí depois eles estão lá... Agora, depende de cada um. Você vê a Sabrina Sato, monstro, saiu de lá. Você vê a Grazi. Você vê essa Juliette. Você vê o Bambam. Bambam. Olha o que esse cara é, cara. Esse cara, ele dançou com a Eugênia, não é? Que ele fez lá. O cara que dança com a Eugênia, o cara é um monstro, né? Então, o Bambam aí, pô. É, você vê o que acontece no mundo. Mas essa Juliette, essa menina, você vê o que se ela ganha de dinheiro. Que isso? Ela é um fenômeno. Fenômeno, cara. Ela passou o Neymar em termos de... Engajamento. 30 bilhões de engajamento, cara. Então, dela, cara. Ela é do Irdestina. Ela veio lá e mostrou. E ela é uma mulher incrivelmente maravilhosa. Eu não a conheço, mas eu acompanho e vejo. Entendeu? E acho que é isso. Esse papo que eu tenho com a Luísa, com o Gustavo, com o João, meu outro filho. Com o Júlio, não. Que ele tem quatro anos. É papo de pai, velho. Mas o Júlio gosta do MC Hollywood. Pô, pra caramba, cara. Hollywood é meu parceiro. Ele gosta de... É nosso. Pô, Hollywood é demais. Iago, né? Iago. 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 Pô, filha da puta, gente boa. E o Adenor Milgrau também. Ah, esse é monstro. Esse menino é maravilhoso. Um beijo. E você sabe... Quase falei o nome dele. E você sabe... É, não é que é duas. Não pode falar. Você sabe que o MC Hollywood foi a minha esposa que... A Sandra que falou, ó. Tem um cara que adora você, que ele tá mandando pra mim toda hora mensagem. Falei, quem que é? Falei, é MC Hollywood. Ela fala, manda tomar no cu. Hollywood é o caralho, velho. Olha esse nome ruim. O que é? Hollywood, pô. Meu pai fumava Hollywood. Pô, o peito até saía. Né? Pô, Hollywood era um cigarro vermelho. Aquele vermelho. Minha avó fumou a vida inteira. Pô, doido. Pô, isso aí é uma traga. Estoura pulmão. Se ganhasse o Paulistão de 2020, era você, Adenor Milgrau e Hollywood pelado? Era. Caralho, mano. Na Paulista. Mano. Pô, ia ser do caralho. E o Hollywood, aí a Sandra falou, pô, tem um cara... Aí eu falei, legal. E aí o meu filho, o Júlio, eu coloquei, botar as músicas do Hollywood, do Iago. Pô, eu não sou menino de Hollywood. Eu sou menino de Iago, porque ele furou meu amigo pessoal. Ele vai na minha casa, tudo. Ele é um menino maravilhoso. Ele é, mano. E aí, pô, trabalhador, um cara que venceu, que arrebenta, ele é demais. E aí eu vi o tanto que ele gostava de mim, aí eu entrei em contato com ele. Falei, meu irmão, deixa o seguinte, pode vir em casa. Ele falou isso aqui, falou pra mim... Quando eu vi ele colando com você, eu falei, Hollywood, peraí. O que aconteceu? Eu vi o Hollywood na casa, não sei se era um cachorro com o Neto lá, assim, eu falei, mano... É, eu falei, Hollywood, o que você tá fazendo na casa do Neto, cara? Ele me contou. Nossa, o Neto é muito simpático, muito humildade, pá, 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 pá. E ele é um menino, pô, que tá vencendo aí, junto com todas as outras pessoas. Porque eu acho que abre espaço pra todo mundo, entendeu? Tem a Bia que faz o riso da bola, eles estão viajando pro Nordeste, porque tá difícil pra todo mundo, né? Tá difícil pros caras que fazem... Música. Música aí, sem lugar pra ganhar o dinheiro. Então as pessoas estão se reinventando, e como eu também, a gente tem que se reinventar, velho. Todos nós temos que se reinventar nesse mundo de hoje. Mano, agora eu queria saber, porque, tipo assim, você tem uma carreira de apresentador muito foda, mano. E tá construindo, e aí, mais engraçado, você falou, 10 anos. Eu falei, cada dia que passa, aumenta mais, que tá indo muito jovem, que acompanha na internet. Tá conhecendo o Neto agora, eu acho. É. O Neto tá viralizando uns memes dele, que a galera nem sabia que o Neto era jogador, que ele tá apresentando há 10 anos. Você tem noção do quanto você é amado pelo público da internet, assim, o pessoal mais novo? Eu só tive a visão disso quando a Luísa disse que eu virei meme, quando o Cascão falou que a internet era um caminho, e quando eu comecei, e quando... Hoje não dá mais pra ir, a gente tá numa situação, por causa do Covid, a gente não tem mais a mesma vida que antes, né? Eu não sei se a gente vai ter. Eu espero que a gente possa voltar a ter pelo menos 90% da nossa vida. Bom, quando eu ia no shopping, ou quando as pessoas me conhecem, um molequinho de 10 anos, 12 anos, eu falei, cara, esse moleque não sabe quem sou eu. Aí ele... Pô, ele me conhece, cara. Mas não porque eu joguei bola, ele me conhece por quê? Por causa da Band, por causa do YouTube, por causa do apresentador, do comentarista, e do que viraliza. Eu não sei quem fez o Mini Craquinho Neto. Aquele é do caralho, velho. O cara que fez ali, meu amor, é um gênio. É porque ele fez o Mini Craquinho Neto, o cabelo do boneca do Veloso, né? Cara, isso aí virou uma coisa, foram seis, sete milhões de visualizações. E aí eu falei, pô... Sem contar quando o Palmeiras perde também. Nossa, é sensacional. E vou torcer pro São Paulo, na terça-feira. E aí, cara, e aí... E essa área de vocês, que vocês são bons pra caramba nisso, que vocês estão entre os melhores, né? Não, a gente é o melhor. É isso aí. Boa, você é o melhor. A gente sempre tem que ser o melhor. E humilde. É, não, mas a humildade é essa, velho. O Dura, quando você não é bosta nenhuma, você fala que você é o melhor. Aí que você é um cuzão. A gente tem que ser o melhor. Vocês são mesmo. Aí eu vi que a internet era um lugar bom pra ganhar dinheiro. Pra explorar, né, cara? Pra explorar, velho. A gente tem que ser explorador. Highlander, velho. E aí eu fui explorar isso com a Rádio Craquinho Neto, que eu tenho um milhão e trezentos mil seguidores, junto com o Sidney Fraori. E dá pau na Jovem Pan. Do Cacete da Jovem Pan, na Rádio Bandeirantes, na Energia. Só que eles são muito fortes, né, velho? Porque nós somos uma rádio de web. E eles têm o dial. E aí a gente fez o gojo. Pô, a gente tem hoje... A gente tá muito bem. Vários patrocinadores. A gente consegue se sustentar. Pô, e uma coisa muito legal que eu e o Sidney a gente faz é dar oportunidade pros meninos que são desconhecidos. Então a gente já lançou narrador, repórter, apresentador. A gente deu chance pra molecada. Que esse mundo é muito fechado, entendeu? É muito difícil de você entrar. E a gente fez isso. E aí eu entendi que o YouTube, que essa internet, que o Instagram... Eu gosto mais do Twitter, né? Eu acho que o Twitter é muito foda. É engraçado. É, e aí eu comecei a ir nessa onda e me reinventei. Mas você falou, ó, esse núcleo é muito fechado e realmente é. Mas eu lembro que, por exemplo, quando você era só comentarista, ainda mais de mesa redonda e tal, você tomava só cacete. Só cacete. O pessoal só te odiava. Eu odiava. E como é que foi essa transição? Então, a verdade... Eu queria saber antes ainda, tipo, pra ele ir pra TV. Pode ser também. Então, quando eu parei de jogar futebol, eu não estudei, né? Eu parei na... Eu não completei a quinta série do... Que é a quinta série hoje, é o quinto ano, né? Eu não completei. Mas tá de Luiz Vitão. É, tô de Luiz Vitão e tô de Hombongo. Aí, o que aconteceu? Eu... Pô, cara, eu... A concordância, falar... Pô, é foda. A gente é cobrado por isso, né? Eu sei, eu tenho problema de dicção. É, então... Aí, eu falei, o que eu vou fazer depois de parar de jogar futebol? Aí, eu falei, pô, eu vou abrir uma escolinha de futebol? Nem de fudendo, aguentar criança mexendo no saco. Vai pra puta que pode, né? Não... Ah, treinador, não tenho caguete. Não tenho condição pra ser treinador. Eu não tenho saco, não tenho... Aí, falei, pô, será que eu posso ser um comentarista? Aí, eu fui convidado pelo Cartão Verde, que fazia... Era o Flávio Prado, Trajano e o Juca Kifuri. Era, Cascão? Acho que é. Caralho, o Cascão tá assim com você desde a série. É, desde a... Tá, porra. É, aí... O cara falou, pô, você foi bem, cara. Pô, você não tem vontade de ser comentarista? Você não tem vontade de participar aqui? Falei, ah, não sei. Depois você liga aí, velho. Só que aí, a Bandeirantes tava fazendo os campeonatos... O Corinthians ficou na final contra o Atlético Mineiro em 99, lembra? Aí, eu fui convidado pela Band pra ser... Eu ganhei 400 reais. Puta grana, cara. Assim, pra mim... Na época era também. É, não, tipo, era como se fosse Mirkonto hoje, né? Mas eu fui. Aí, fiz. Aí, os caras gostaram e me convidaram pra fazer a final. Aí, pá, pá, pá. Aí, dois mil, que o Corinthians foi campeão do mundo, diga-se de passagem. É, o primeiro título mundial, dois mil, eles me convidaram pra fazer também. Eu era convidado. E aí, eu ganhava por cachê. Aí, pá, pá. Aí, quando eu fiz o mundial, pá, que o Corinthians ganhou, aí os caras me contrataram. Aí, eles me contrataram e aí, o primeiro salário meu foi seis mil. Falei, caralho, seis pau. Falei, puta que pariu, dá pra comer puta pra caralho. Pá, pá, pá. Passou, eu sou o cara. Seis pau em dois mil. Aí, a Rádio Bandeirantes me contratou, me deu mais três mil. Eu ganhava nove pau por mês, em dois mil. Você falou, vou comer mais ainda. Cara, vou arrebentar, vou poder comprar um carro. Você compra um carro, gastar mil, pá, pá, pá. Eu não tava numa fase boa nessa época aí, não. Aí, cara, a vida começou a um caminho. Aí, eu falei, pô, essa porra é a minha profissão. Pum, será que é essa? Pum, pá, pá, pá. Aí, eu era o quarto comentarista. Sabe quantos anos? Ah, em dois mil? Cascão, quantos anos tinha? Trinta e um, é. Novão. É novo pra caralho. Novão, minha idade. Muito novo, muito novo. Aí, eu falei, pô, acho que esse é o caminho, cara. Acho que, pai, pai, fui, 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 fui. Aí, as oportunidades foram chegando. Muita gente quis derrubar. Muita gente odiando. É... Eu lembro que era só cacete. Cara, eu tomava muito cacete, cara. E você teve problema de saúde nessa época também, né? Tive. Aí, eu fiz cirurgia bariátrica também. Na verdade, a vida não... Tava difícil, porque... A situação financeira, aquela coisa. Falei, caralho, pá, pá. Aí, fui, 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 fui. Aí, fui derrubando as barreiras. Fui derrubando, sabe? Fui partindo pra cima, sem derrubar ninguém. Aí, cara, só sei que eu fui conseguindo vencer. Fui pulando as barreiras, pá, pá, pá. Aí, pra resumir, eu sou o primeiro comentarista da banda de hoje. Pelo menos isso que a banda pensa, né? Pode ser que eu não seja o melhor, mas eu sou o melhor. Né? Hoje, eu tenho um programa... Há 10 anos, Os Donos da Bola. Baita Amigos, eu tô há 9 anos. Tenho a Rádio Crack Neto. Escrevi no Estado de São Paulo. Trabalho na Rádio Bandeirantes. Eu virei, tem a mídia, tem o Instagram, ganho dinheiro no Instagram. Pô, e aí, cara, hoje eu não saio de casa por menos de 10 pau. Caralho. Mas se eu oferecer 5, eu vou. Alô, Gillette. Né? Não foda-se, porra. Perder dinheiro também não dá. Não, perder dinheiro não dá. É, a minha vida, assim, na televisão foi assim. Na verdade, eu nunca achei que eu ia ser um apresentador. Quem acreditou em mim foi o Datena. Caralho, ele é um parceiro de muito tempo. É, o Datena, quando a gente fazia o São Paulo Acontece... Nossa, congela o Ulisses! Nossa, mano, esse programa. Vocês voavam no tapete. É, no tapete. Essas ideias tudo do Datena. Um dia o Datena botou um telefone. Você lembra do telefone? Tinha o telefone do caralho. Eu parecia que aquilo ali era só pra você se divertir, mano. Mas era um programa de... O Datena é muito... O Datena é visionário, cara. Era um programa da Silva Bobovic que era de jornal. Era só de notícia. O Datena pegou um dia. No outro dia ele virou de esporte. O Datena é frio. O Datena é monstro. Eu amo. E tudo... Eu devo muito ao Datena. O Datena foi uma das pessoas... E foi um sucesso do caralho. É, uma das pessoas que mais me ajudou. Artur de Almeida. Zé Emílio. Né? O maior é o Cascão. Ninguém chega aos pés do Cascão. Né? E aí o Datena... Quando ele tava fazendo, ele falou assim... Ó, o senhor... Ele me chama de Bolão. Falou, Bolão. Presta atenção como é que eu faço o programa. Presta atenção na câmera. Presta atenção na diagonal. Presta atenção no TP. Não... Porque eu não faço o programa ali no TP. Nem vocês. Né? Mas o TP é só bom na hora do Merchan. Porque o Merchan é que dá dinheiro pra gente. Né? E aí vai prestando atenção. Vai ver como... Que esse programa vai ser seu. Falei, ah, vai tomando o seu cu, Datena. Caralho, no começo ele já planejava isso. É, é. É. Ele falou, você tem. Você é diferente. Você... Pô, você é inteligente. Você... Pô, você é... Você fala. Você é oreiudo. Você é não sei o que. Pá, pá, pá. Você... Você... Pá, pá. Falei, tá bom. Eu vou prestar. Pá, 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 pá. Ele foi pra Record. Ele falou, Bolão, o programa é seu. E ainda teve gente que não queria, né? No meio, né? Imagina. De lá. Aí eu peitei, né? E aí... E aí surgiu o dono da bola. Eu não quis o dono. Porque ninguém é o dono. Aí eu falei, os donos da bola. Aí dali fui pro Baita Amigos. Há oito anos eu estou no Baita Amigos. A maior audiência do... Do Bando Esporte é o Baita Amigos. Que por sinal, o Bando Esporte fez uma Olimpíada agora maravilhosa. Você jogou o 88, né? O 88. Eu sou medalha de prata. Eu sou medalhista olímpico. E tá lá em casa a medalha. E a bola de prata, a mãe dela... Um dia eu cheguei em casa. Quando eu era casado com a mãe dela. A bola de prata é foda ganhar. Era pra eu ganhar a bola de ouro. Eu perdi por... Porque era votação. Perdi pro Mauro Silva. Perdi pro Mauro Silva volante, pô. Eu... Aí, cara, um dia eu cheguei em casa. Subi a escada. A bola de prata eu tava segurada pra... Pro vento da porta. Eu falei, você não vai tomar no seu cu. Você não sabe o que eu sofri pra ganhar uma porra dessa? Você botou minha bola de prata pra segurar a porta por causa do vento, caralho. Por que você não botou um chinelo, porra? Você não botou a porra de um negócio assim? Você botou minha bola de prata, porra? Você tá louca, caralho? Você bebeu? O que que aconteceu, velho? Você não sabe quantas porradas eu sou... Aí eu tirei minha bola de prata e agora tá lá guardado. E aí, pra voltar, e o Datena que foi o cara que acreditou em mim, cara. Não sei quem que foi as pessoas que acreditaram em vocês, mas... Não é fácil, assim, né? As pessoas pensam que a gente nasce aqui com sucesso, né? É. Nem fodendo. O cara acha que a gente já tá aqui, já sabe... De Louis Vuitton, não é assim. Não é assim. Primeiro austral meu, eu tive que andar até Pedro Juan Cavaleiro e descarregar um caminhão de madeira. Eita, caralho. Ô, mas qual que foi o seu maior desafio na hora que ele passou o bastão pra você? Aí você falou assim, agora fudeu. Porque eu, eu assim, antes de vir pra cá, eu sempre, eu tenho medo de tudo. Assim, é... Você falou que você só tinha medo de Deus? Não, 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 não. Isso eu tô falando da vida, né? Receio. Mas, assim, o meu medo eu consigo controlar. Quando eu não consigo controlar o meu medo, eu faço merda. Então eu falei, puta, vou lá nos meninos. Caramba, esses moleques estão tudo, pô, estão estourados, velho. Por que que eu vou fazer lá? Puta de um Zé Ruela. Pô, o que que vai acontecer? Aí eu vim preparado pra aqui, né? É, quando ele entregou o bastão pra mim, o Zé Emílio, que era meu chefe também, e aí, só que eu tive a ajuda do Cascão. Falei, Cascão, vem comigo, cara. E aí, o que que eu faço? Não, você tem que ser você, cara. Porque é duro se apresentar programa, entendeu? Eu nem imagino. É muito foda, cara. Você, pô, a televisão, você tá ali. Aí os caras te cobrando por audiência, sabe? E aí, todo mundo falando que você não vai dar certo. Eu fui o primeiro ex-jogador a ter um programa de esporte, né? A cobrança por falta de escola, que é duro isso aí, né? Aí eu fui nos livros, né? Aí os livros foram me ensinando as coisas, né? Eu fui ver as concordâncias, né? Como é que se fala, como é que você não erra. Já errei pra caralho. Mas aí, pô, foi como se fosse uma... E aí, dali, cara, eu acho que hoje eu sou... Como apresentador, cara, assim, eu perco só pro Datena, que ele é Oconcur, Faustão. De apresentador, aí tira o Silvio Santos, que é um outro patamar, né? Eu acho que eu não perco mais pra ninguém, não, velho. Uma parada que você falou ali pra gente, que eu achei do caralho, que foi o que você falou. Lá no... Você foi falar, é os melhores jogadores, é as melhores... Não, mas a gente é foda junto. Isso que eu achei do caralho. Sei lá, não tá, sei lá, pra fazer o programa aqui, não é que é o Faustão e o Luciano Huck. Não, é o Mítico e eu, mano. E nós toca que é do caralho, entendeu? E é junto. É porque você tem que ter o respeito, não concordar com o Mítico e não concordar com o Iagão. Iagão. Não, não tem problema. Já tá no cérebro, já. E eu também, eu não preciso mostrar... Eu não sei se tá bom a audiência ou não. As pessoas não precisam concordar comigo. Como é que tá aí? 90 mil pessoas. Ah, tem pouquinho, pô. Então, as pessoas não precisam concordar comigo, velho. Tem que respeitar a minha opinião. Discordo, craque. É, é que nem o Edilson. O Edilson discordava. Pô, discorda, discorda, discorda. Você pode discordar, mas você tem que ter argumento pra você discordar. E você não consegue fazer nada sozinho. Nada, ninguém. E aí, hoje, como a gente tá... Só uma punhenta. É. Mas, e aí, você pode pensar em quem você quiser, né? Que é do caralho. Mas continua. Puta, isso é demais. Puta, eu adoro bater punhenta. Pra mim, né? Mas também, se precisar, eu bato com seis. Só que eu bato com a mão esquerda e de luva, tá? Não tem problema nenhum. A verdade é assim, e aí, o entendimento meu, por ter sido uma criança que passei vontade, que não tinha dinheiro pra ir no parque. Meu pai ia fardado pra eu ir no parque. Bom, não tinha as condições que as crianças de uma cidade menor, que é uma cidade pequena como a minha, tinham. Pô, não tinha uma calça legal. Pô, não tinha... Calça da Zup? Zup? Não, nunca, porra. Não tive isso aí, não. É, pô, que já andava de Havaianas com dez anos. Hoje, Havaianas faz propaganda comigo. Da hora. Olha que da hora, não é da hora isso? Pô, a Gillette, pô, propaganda comigo, a Gillette, velho. Comigo, com vocês. Vocês também, mesmo. Não só eu, nós aqui. Só que a gente não faz isso sozinho. Ninguém faz. Se o microfone não estiver legal, se o cara do... Que o fotógrafo do senhor não estiver legal, se... O diretor ali não estiver no toque. Isso. Se você não tiver... Você pode até não vir bem informado, mas... Pô, se você não... Se você não achar... Se você achar que você é uma pessoa única... Tá fudido. Você tá fudido, porque... Eu não gosto de falar muito de religião. Eu não acredito em religião. Eu acredito na fé. Se a pessoa mais... Se o filho de Deus deu a vida dele por nós e por todo mundo... Por que que a gente tem que ser melhor que os outros? Por que que a gente tem que derrubar as pessoas? Por que que a gente tem que fazer isso, né? Por que que um pai tem que fazer mal pra um filho? Por que que a mãe tem que fazer mal pra um filho? Por que que um irmão pode fazer mal? Só que é o seguinte... Só que a gente faz... A minha mãe já falou mal de mim. O meu pai já falou mal de mim. O meu irmão já falou mal de mim. Meu irmão, o Richard, eu já briguei com ele que ele tá no céu. Só que eu não me preocupo com o fulano que falou mal de mim. Porque eu não conheço ele. Eu me importo, por exemplo, quando eu for embora daqui... Se vocês gostaram de mim. Como pessoa. Não tô falando nem da entrevista. É isso que eu me preocupo, sacou? É isso que eu gostaria que... Eu gosto que as pessoas que não me conhecem... Elas tenham um entendimento de quem sou eu. Como um ser humano. E eu não sou diferente da minha casa, da televisão, daqui... Como eu cheguei. Então acho que... Acho que Deus foi tão incrível comigo. E é com todo mundo. Porque Deus é tão maravilhoso. Porque ele dá o livre-arbítrio pra você não acreditar nele. Você não precisa gostar de Deus. E Deus ama você. Deus ama você mesmo ou você não gostar? Você quer uma coisa mais fodida que essa? Não entendo, né? Então eu hoje, eu não me preocupo com o fulano. Eu quero que o fulano se foda. Eu não me preocupo com a crítica. Eu gosto de ser criticado. Mas eu não me envolvo com ela. Eu não deixo a crítica me abalar. E também eu não deixo os elogios eu pisar nas pessoas. Subir a cabeça. Isso. Porque isso é legal pra caramba. Entendeu? Você não trabalhou no McDonald's? Vai lá, compra 15 McDonald's e chuta ele. Foda-se, pô. É seu. Sacou? Eu, pô, não tinha dinheiro pra comprar um carro. Eu já tenho dinheiro pra comprar um carro. Eu consegui dar o melhor pros meus filhos. Minha filha faz duas faculdades. Caralho. Ela faz ESPM. É. Aí estuda, hein? E ela faz São Camilo, que é psicologia. Pô, eu fiz três faculdades. De pedreiro. Servente de pedreiro. Ela é meia-cué. 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 As pessoas não sabem o que é meia-cué. Que é o cara que ajuda o pedreiro. Era o servente. Pô, eu apanhei algodão. Não muito. Eu não trabalhei muito na minha vida. Mas eu sei dar valor pras pessoas. Eu não passo debaixo de uma ponte e eu enxergo uma pessoa que tá ali passando frio como uma pessoa qualquer. Não, eu tenho compaixão. Não pena. Porque eu não tenho pena de ninguém. Tenho compaixão. Isso não é normal. Não tá certo. Você não pode sair daqui do estúdio, sair ali e ver um cara ali e falar assim. Pô, foda-se ele. Não, eu não faço isso. Eu não gosto de gente que pensa assim. Eu não trabalho pelo dinheiro. Sacou? Entendeu? Você trabalha pelo quê? Eu trabalho pelo prazer. Eu gosto. Eu faço tesão eu estar aqui. Eu gosto de fazer amanhã os nomes da bola. Eu trabalho com vontade. Eu fico o pau duro pra trabalhar, cara. Sacou? E eu faço o melhor. Eu quero ser o melhor. Eu quero ser melhor que todo mundo. Mas eu não penso no dinheiro que eu vou ganhar. Dinheiro é consequência. Nunca corri atrás do dinheiro. O dinheiro é o que corre atrás de mim, irmão. E o dinheiro é consequência do nosso trabalho. E eu acho que aí eu comecei a entender a vida. Então, se eu posso dar uma faculdade pra minha filha, se eu posso dar pro Gustavo, meu filho vai agora morar em Vancouver. Pô, cara, eu nem sei que porra é essa. Mas eu já paguei tudo. É pra estudar, então tá pago. Tá pago. Então, eu me sinto orgulhoso. Sabe quando você conquista uma coisa e fala assim, Caralho, como é que eu consegui essa porra? Tipo, você comprar uma casa, você comprar um apartamento, você comprar um carro. Você poder ir no submercado, poder comprar um quilo de picanha, ou um quilo de assenha, ou um quilo de pisteca. Você fala, caralho, eu posso fazer isso. Porque eu... Então, é isso que as pessoas têm que entender. E aí, vocês têm que parar de ficar olhando o cu dos outros. E agir, entendeu? A gente tem que se posicionar. Mano, eu postei um dia desse no meu Instagram. Falei assim, mano, se as pessoas entendessem de uma vez por toda, pararem de se preocupar com a vida dos outros. Isso, não é do caralho. E se olhar pra sua vida, você vai conseguir fazer o que você quiser, mano. Isso. Só que as pessoas ficam, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, que maluco. Olha isso, olha aquilo. E tipo, mano, para de olhar dos outros, mano. Então, mas aí é o seguinte, você tem que pensar. Você não se importa com o fulano. O fulano, ele não significa nada pra nós. E pra você que tá aí assistindo a gente aqui, não pode pá. O fulano que te critica, o fulano que acha que você cresceu na sua vida, o fulano que acha... Pô, cara... Pô, se você tem a gilete aqui, se você tem o iFood, se você tem o Rabibs, graças a Deus, meu irmão. Graças a Deus. E você tem que ter mais. É procurar fazer mais. Porque se você tiver mais, mais gente vai trabalhar aqui. Vocês não vão ter um estúdio desse aqui. Vocês vão ter três, quatro. Quantas pessoas vão trabalhar, quantas pessoas... É isso que a gente tem que pensar. Com certeza. Essa é a visão que eu tenho. E aí, meu irmão, por exemplo, eu não gosto de mostrar muito a minha intimidade do que das coisas que eu conquistei, né? Duas coisas que eu tenho muito orgulho de mim mesmo. Quando eu era criança lá em Santo Antônio de Posse, tem um bairro lá que se chama Monte Belo. Eu nunca fui. Quando eu era criança. Porque é o bairro dos ricos. Dos bacanas. Dos bacanas da cidade e dos bacanas que tem em Santo Antônio de Posse, que tem chacra, essas coisas. Quando eu fui lá, eu comprei os dois menores terrenos. Falei, eu quero esse e esse é meu irmão. Já era. Já era, meu irmão. Eu conquistei. Sacou? Eu nunca ia pra Orlando. Aí a mãe da Luísa, a Fernanda, falou. Não, vamos, vamos. Falei, eu não gosto dessas coisas, não. Parece um negócio de estrangeiro. Eu não sei falar essas porra. Aí vê Mickey, o patele. Vai tomar no cu do Mickey. Você fica dando moral pra um rato. Vai tomar no cu do rato, velho. Olha o que o rato fez, velho. Um rato. Um rato botou no nosso cu geral. Você vai lá, você paga 140 dólares pra ver o rato. Aí, cara, aí eu fui. Pô, eu adorei. Meus filhos, pá. Pagou papo pro rato. Pô, eu paguei papo pro rato. Aí você vê, você sabe que dentro da... Você sabe que o tic-tac tem dois caras ali. Mas você gosta de abraçar o tic-tac. Tic-tac? Né? Eu chorei quando eu fui. Pô, eu chorei pra caramba. Eu sei que se eu for, eu também vou chorar. Não, eu te vou te falar uma coisa. É uma emoção. Eu nunca fui no Play Center, porque eu não tinha grana. Eu nunca fui no Play Center aqui. Aí, cara, pô, passou o tempo, tudo. Hoje eu tenho uma casa lá. E Orlando? É. Caralho. Casa não, eu tenho uma mansão. A verdade é assim... Diga-se de passagem. É, diga-se de passagem. É a verdade. Eu conquistei, cara. Eu conquistei isso. E aí, meu irmão, quando... Quando a primeira vez que eu fui dormir lá com a minha esposa e os meus filhos, a Luísa não tava. Então, mas eu vou deixar de terminar. Cala sua boca. Aí, cara, eu não... Quando eu fui comprar, eu comprei o terreno e aí a gente construiu a casa pela construtora. Pá, pá, pá. Aí eu fiz um quarto pra cada filho. Pá, pá, pá. Eu fiz um quarto pro meu filho, cara. Pro Gustavo. Fiz do Harry Potter, cara. Que era o maior sonho dele. Que louco. Eu conquistei... Eu fiz isso, sacou? Aí eu fiz um quarto pro João. Fiz um quarto pro Júlio. Fiz o meu. E tem um pra... E tem um quarto pras pessoas que... Visita. Que pode ir lá. E aí... E eu fiz o quarto pra ela. Eu não. A Sandra fez. Cara, a primeira noite que eu tava lá, eu escutei um barulho. Pá, 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 pá. Falei passando. Pô, vai tomar no seu cu, porra. Eu na cama, né? Falei, vai se fuder, caralho. Como é que você compra uma casa, uma porra desse barulho do caralho? Essa porra do caralho. Uma babá, uma confusão do caralho. Aí eu falei, vou ver que porra é essa, rapaz. Aí eu desci, pá, pá, pá. Botei o dedo num ouvido, né? Pra escutar onde era. Pá, pá. Fui indo em direção à porta. A hora que eu abri, eram os fogos do Magic Kingdom. Caralho. Nossa, é do lado da sua casa. É, eu vejo os fogos todos os dias do Magic Kingdom. Aí eu chorei tanto de emoção, mas tanto. Eu falei, pô, um cara que saiu de uma cidadezinha. Um cara que não tinha dinheiro. Que vendia cachorro-quente. Que eu vendia cachorro-quente pros ricos lá da minha cidade. Eu vendia cachorro-quente, cara. Por isso que eu amo cachorro-quente. Por isso que eu falo sempre de Osasco. E Osasco e Nova York são as duas cidades que mais vendem cachorro-quente no mundo. E eu vendia cachorro-quente pros playboy. Na porta do clube. Chegava, minha mãe ficava fazendo molho de tomate. Meu pai comprava os pão, fazia. Pô, vendia o suco Tampico. De laranja. É bom. Né? Pra caralho. Pô, e aí eu, cara, quando eu fui ver aquilo lá, eu falei, pô, nossa, como Deus foi fudido comigo, velho. Não é possível que eu mereça tudo isso. Não é possível que eu tenha a possibilidade de ter uma casa tão bonita, ter uma casa de Orlando. Pode ser que daqui a um ano eu tenha que vender essa porra, sacou? E foda-se se eu tiver que vender. Mas eu conquistei. E aí, quando a minha filha chegou, a primeira vez que ela chegou lá em casa, ela chorou tanto, porque ela falou, pai, que orgulho do senhor. Que orgulho que eu tenho do senhor, pai, do senhor poder ter feito isso pra nossa, pra nossa família. Aí eu falei, filha, você pode até fuder agora aí, que tá tudo chato. Eu quase choro. Eu tô chorando, o cara fala. Aí eu falei, agora você tem lugar pra fuder em Orlando. Entendeu? Fala tão emocionante a história. É nessa que eu sou... É nessa que eu acho que eu sou diferente dos outros, tá bom? Porque eu acho que a gente, quando a gente chora de conquista, de emoção, e quando um filho tem orgulho de você, quando você pode fazer uma coisa pra sua mãe, quando você pode falar, mãe, aonde a senhora quer ir? Ah, eu quero ir pra Portugal, filho, porque eu quero ir. Falei, pode ir, mãe. Pô, eu nunca fui pra Serra Negra, que é uma cidade turística, porque eu não tinha a grana, mas não é o dinheiro, é a conquista. Quando você conquista, quando você fala a verdade, quando você é sincero, quando você, você, quando os seus filhos têm orgulho de você, quando os seus filhos querem sentar do seu lado, quando os seus filhos querem almoçar com você, quando o seu filho, eu tenho um filho de quatro anos, cara, que ele me vê, ele parece que ele vê um, uma pessoa, e ele me deu uma, ele me deu uma razão de viver mais, o Júlio, que aí eu vejo, aí eu vejo o Júlio e a Luísa junto, fala, nossa Deus, como é que você pode fazer isso pra mim, cara? Como é que você pode me deixar tão feliz? e aí eu perdi, e aí eu perdi meu irmão, e aí eu perdi meu irmão, vai fazer dois meses, e aí eu pedi pra Deus, que Deus me levasse, eu falei, Deus, se o Senhor quiser me levar agora, eu dou a minha vida pelo Richard, os meus filhos já estão com a poupança, já estão com as coisas, eu queria que o Senhor me matasse, e deixasse meu irmão o Richard vivo, eu não queria que meu irmão morresse, e aí foi, é a dor mais incrível que eu tenho na minha vida, é perder meu irmão, meu irmão, sacou, porque eu queria, se o meu irmão estivesse aqui, ele ia ser o neto, sacou, ele era o neto, eu não, eu era mais, eu sou um cara mais, ele gostava, ele tinha orgulho de mim, ele queria tudo, sabe, ele queria estar do meu lado, ele queria estar aqui com vocês, e eu perdi meu irmão faz dois meses, meu irmão morreu nos meus braços, e meu irmão morreu de câncer, de pâncreas, e aí eu entendi que a vida é muito boa, que a gente tem que viver legal, que a gente tem que valorizar a cada dia, e aí eu estou feliz, mesmo com essa perda que é doída, que é uma perda muito foda, eu estou tão feliz, tão feliz, que às vezes eu me sinto culpado de estar tão feliz, e não tem meu irmão perto, sacou, e esse ano foi um ano muito difícil pra mim, porque eu, pra vocês terem ideia, meu pai, meu pai tomou as duas vacinas, mas ele pegou o covid e as vacinas ajudaram meu pai a não morrer, e isso foi num domingo, e aí tocou o telefone em casa domingo, e meu irmão João Carlos ligou e falou, a Rosa morreu, eu falei, ah, vai tomar no cu, João Carlos, é meu irmão mais velho, falei, vai se fuder, meu, que a Rosa morreu, eu falei com ela sexta-feira, que é a mulher do meu pai, falou, neto, a Rosa morreu de infarto, cara, falei, para, velho, vai, para, que morreu. É, e meu pai estava no hospital, aí meu irmão falou, neto, é verdade, eu falei, não é possível, eu chorei pra caralho, porque ela foi uma mulher incrível, a Rosa, a esposa do meu pai, porque eu tinha muitos ciúmes dela, sabe, porque ela tirou meu pai da minha mãe, sacou, mas ela não tirou o pai do meu pai da minha mãe, a verdade, ela foi uma mulher incrível, maravilhosa, e aí a minha vida foi muito difícil nesses últimos tempos, porque, é, ela morreu de infarto, meu pai estava no hospital, eu fui no hospital, eu tirei meu pai do hospital, falei pra ele que a mulher dele morreu, ele desabou, eu levei ele pro velório, fiquei com meu pai no velório, aí na quarta-feira meu irmão morreu, então minha mãe perdeu o meu irmão Richard, meu pai perdeu a mulher e o filho em três dias, é muito foda isso, então vocês que às vezes acham que eu sou um cara que falo mal do cara, eu caguei um monte de bosta, um troço do tamanho do pau do que de bengala, sabe por quê? Porque o que a minha família fez por mim, o que ela faz por mim, o que eu faço pela minha família, não é um fulano qualquer que vai me derrubar, não deve nada pra ninguém, eu não devo nada pra ninguém, só devo pro meu pai, porque a minha vida é essa aí, sacou? Porque se a gente não, se a gente não, não procurar fazer o bem, a gente não tá aqui pra, porque é muito pouco que a gente vive, sacou, Mítico? Muito, muito, muito. É muito, é muito pouco, então a gente precisa ajudar, a gente tem que comprar cobertor, a gente tem que fazer, não, obrigado, a gente tem que fazer o melhor, pô, se você ganha cem contos por mês, pô, guarda dois, se você ganha dez, guarda três, pô, ajuda, pô, faz uma, pega uma cesta básica, pô, compra um negócio, pô, compra uma brusa, ajuda, ajuda, a gente tem que fazer isso, não é a gente só tá aqui, nesse, na onde a gente tá, e a gente não poder ser alguém, porque eu falei pra Luísa, minha filha, ó, com vinte anos, cê não tem, cê tá fazendo faculdade, com quarenta, pô, seja, se você não trabalhar e não conquistar um apartamento, porque a gente só precisa de uma casa, um plano de saúde e um Fusca, pra viver. Pô, aí com cinquenta e cinco, a gente, eu já tô ficando velho, com setenta, cê já tá perto da morte, então, a gente tem os ciclos da vida que a gente tem que aproveitar, e vocês que tão nessa fase, pode pá, é pode pá mesmo, é pode pá pro caralho, é pode pá pra ir pra dentro, é pode pá pra você ir visitar a sua família, é pode pá pra você ganhar seu dinheiro, é pode pá pra você ajudar a sua mãe, é pode pá pra você ajudar o seu irmão, é pode pá pra você se ajudar, e pode pá. É isso que eu penso, assim, na minha vida. Você tá mais que certo, cara, eu chorei, ri, chorei, ri, chotei, chorei, ri, mas eu acho que isso é o maior exemplo, cara, eu tô amadurecendo, aprendendo muito, por exemplo, agora minha vida tá mudando, minha única preocupação é eu poder mimar a minha família, minha mãe, minha coroa, meu pai, meu irmão tá aí, hoje foi uma conquista sua, hoje foi a minha, tipo, botar um plano de saúde pra minha família, tipo, um plano bom pra falar, mano, qualquer hospital que eu foda-se. Isso é o legal, né, cara? E viver, eu gosto de viver demais. Isso. Gosto de viver. Pô, se você pode pagar um plano de saúde pra sua mãe e pro seu pai, cara, você não tem ideia de quanto que você já pode ser, se valorizar como ser humano, porque a gente tem que ser humanista. A partir do momento que você deixa de ser humano, e outra coisa, o mundo tá muito chato, né? Hoje você não pode nem pegar gonorréia, porque eu falei pra vocês. É legal? Pô, gonorréia do caralho, você vai mijar. Nunca peguei, mano. Eu peguei cinco gonorréia. Cinco? É. Caralho, penta. Pô, eu sou penta. Cara, pô, e se a gente não tiver, e você hoje não pode falar nada, hoje você tem que ser cerceado muitas vezes de muitas coisas. Hoje o lado político arrebenta todo mundo. Hoje eu não sei o quê. Pô, a gente precisa voltar até alegria, porque por isso que vocês hoje fazem muito sucesso. Porque eu acho que é essa a vida, a molecada gosta de vocês, sabe? Tem o Tiago, meu filhado que tá assistindo, meu sobrinho Douglas. Cês não sabem o feedback que teve pra eu vir aqui. Te ligaram as crianças? É, muita gente ligou. Agradecer a Gillette, né? É, por ter entender que é uma visão diferente do mundo de hoje, que a gente pode falar que você é bonito, que a gente pode falar que você tem... Quem na família que não tem um homossexual? Quem na família que não tem um cara drogado? Quem na família que não tem problema? E a gente tem que se unir, a gente tem que se fazer viver. E é isso que a gente tem que fazer na vida. Se a gente não fizer isso, por que a gente tem essa porra aqui, meu irmão? E agora a gente também não pode ser hipócrita, que é bom você ter um carro bom, é bom você poder trabalhar na Bandeirantes, é bom você ter um programa que tem 2 milhões, 3 milhões de inscritos, que é bom, legal você... Casa em Orlando. É, Casa em Orlando. Você pode ter uma casa em Serra Negra, você pode ter uma casa em Campo do Jordão, você pode ter uma casa em Pirituba, você pode ter uma casa no Brás, você pode... E você pode. A gente pode. E se você pode, então a gente tem que fazer isso. Se a gente não fizer isso, por que a gente tá nessa porra dessa terra aqui, pô? Não é possível que o dinossauro vai viver mais que não é, caralho? Os caras vieram 300 mil. Vai tomar no cu, meu irmão. A gente precisa viver mais. Ó, esse momento foi especialíssimo, eu quero que vocês guardem esse momento pra sempre aí quem tá assistindo, mas eu quero saber se eu posso aguardar o Crack Neto como presidente do Corinthians. Assim, eu não... Não, não, lógico. Assim, eu... Caralho. Tô falando sério. Eu não aguento mais, Neto. Não, é. Mas você tem razão. Eu não... Eu tenho um... Eu não tenho um sonho. Eu sempre consigo tentar fazer as minhas realizações. Eu tenho foco, sacou? O meu foco agora é fazer os donos da bola o seu melhor programa, é ser o Baita Amigos o melhor programa, Rádio Crack Neto o melhor programa. O meu foco agora é ser o melhor cara, o melhor entrevistado do Pó de Pá. E já é. Sacou? Foda-se. Sabe? E eu não vou assinar junto com aquele exclusão de amarelo. Eu vou ter uma assinatura sozinho, vai tomar no cu. Vai assinar no Té. Onde você quiser, você assina. Então, eu vim pra ser o melhor. Eu não vim pra ser mais um entrevistado. Desculpa, eu não vim aqui pra fazer graça, eu não vim aqui... É óbvio que a gente faz... Mas eu vim pra mostrar quem eu sou, velho. Pra quem vê vocês. Sim. Porque às vezes quem vê vocês não me vê. E aí é uma oportunidade pra as pessoas me vê de uma outra forma e saber como eu sou, caralho. É, a minha ideia inicial é me candidatar em 2023. Eu não sei se é presidente ou a vice. Eu recebi uma proposta, que eu não posso falar, pra ser vice. A proposta já tá na mesa e ela é muito forte. E eu tô me dedicando pra isso. Eu tô estudando isso. Eu tô vendo o que acontece. Eu tô me inteirando sobre as coisas, sobre a economia, sobre o Corinthians, sobre o estatuto, sobre tudo. Eu sou a favor da... A gente tá tentando mudar, a minha chapa tá tentando mudar a forma de votação pro Corinthians, porque é um curral. A gente não pode viver num curral. eu não posso ter um entendimento que a Janaína, que é uma... Disse que o padre Júlio não pode dar comida pros... Pra quem é drogado, porque vai alimentar... Não, senhora. A senhora tá redondamente enganada. Janaína Pascoal. Pô, você como deputada, você devia ajudar um anjo da guarda, que é o padre Júlio Lancelotti, a ajudar as pessoas a ter um cobertor, a ter um prato de comida. Não fazer isso. Eu não posso concordar com o ministro da educação e falar que a gente tem... A gente deveria ter pouca universidade, porque ele não sabe que ia ser pobre igual você foi, igual você, igual eu. Que a gente não tinha condição de fazer uma faculdade. A gente não tem dinheiro. Eu fico... Eu tenho orgulho de dar faculdade pros meus filhos, mas e se eu não tivesse? Foda-se ele. Vai trabalhar, porra. Vai ser alguém, vai procurar. E o meu objetivo de vida é ser o novo presidente do Corinthians, ou vice, em dois mil e vinte e três. E eu vou me candidatar a isso. Aí eu vou, eu vou, eu vou, eu tô, eu tô, eu tenho a chapa minha vinte e um, né? É, e aí a gente tá traçando, é, tentando mudar o estatuto pra que não só esse curral de três mil votos, mas sim pro fiel torcedor. Sim. E aí fazer... E quem tem que votar é o povo. É, caralho. Isso. E aí o fiel torcedor que tenha três anos de, de mensalidade certinha pra que ele tenha o voto, que ele não precisa ser sócio, ele não precisa ser do bocha, ele não precisa ser da, da, do basquete, que é o que o, é o que o, do Alib fez durante treze anos e que a renovação e transparência do Andrés quatorze, que são mil e cem votos, que eles têm um mil e cem. Eles tendo mil e cem, eles vão ganhar sempre. Agora, se você abrir o leque pra que você possa ter o fiel torcedor, eu tenho mais chance pra ganhar a eleição. É, porque o Corinthians não é só o time deles. Isso, não é só o time deles. É nosso. E não é três mil pessoas que podem, é, votar num clube que arrecada quinhentos milhões no ano. O Corinthians arrecada quinhentos milhões no ano. É a maior, uma das maiores folhas. E aí, e aí com isso, o que que eu tenho? Eu tenho juízes do meu lado, promotores do meu lado, eu tenho advogados do meu lado, eu tenho uma parte do meu lado. Muitos corintianos querem que eu me candidato e eu acho que eu tô preparado pra isso. É que eu tenho contrato com a Band até dois mil e vinte e seis, se eu não tiver errado. Então, é isso que eu ia te perguntar. É, porque aí eu peço uma liberação pra Band. Puta, você não ia mais apresentar. É, mas é uma escolha, né? Tudo na vida é uma escolha. Vocês não trabalham pra caralho aqui? Tem que renunciar algumas coisas. Você não tem que comer misto, frio? Você não tem que tomar não sei o que? Você não tem que, caralho? Aquele gordinho, filho da puta, que tem um cabelo de calopsita do caralho? Meu irmão. É o calopsita, seu irmão? Calopsita inchado. Calopsita inchado. Roliço, roliço. Não, os caras falam, ele não vê o pau há seis anos. Ele tenta. Ele tenta. Então, é, esse é o meu objetivo. A minha mulher falou alguma coisa. Não, minha mulher não falou nada. A escolha é sua. Nossa, mas, tá, te entendo, é só a parada, mas, puta, que responsabilidade. Você vai mexer. Você tá preparado. É, não é brincadeira, né? Cara, mexer com o Corinthians. Você que tá mitando, você tá fazendo muito foda no seu programa, você falar, ó, dez anos aqui de uma carreira brilhante. Peraí, agora eu vou virar, vou pra outra coisa. Vai ser na seu terceiro, terceiro nível, né? Se foi jogador, apresentador, então, eu já pensei tudo isso já e penso isso. Eu penso eu na cadeira como presidente, né? Do Corinthians. Ah, e tenho medo, mas, mas eu tenho certeza absoluta, é, que eu vou pras cabeças. Você vai mexer com muita gente grande. É, eu já fui ameaçar de morte já. Então, por conta disso? É, antes da eleição do Corinthians, é, foi um carro lá no meu condomínio perguntando aonde morar, onde eu morava, aí depois foi ver a chapa do carro, era frio, era um Civic preto e eu já mandei o recado pro cara lá. Tenho medo de morrer, tenho medo de, tenho medo de ser pressionado, de, não tenho medo, cara. E já foram lá, antes da eleição, a eleição foi no domingo, no sábado à noite foi na minha casa, lá no meu condomínio, pra me montar medo em mim, mas eu, tá tudo certo, entendeu? Eu acho que eu, até te perguntar isso se, mas é o que eu acho, que o erro dos presidentes que comandam ali, eles só pensam no mandato deles e foda-se. É isso aí. Vou aceitar que vai construir estádio e foda-se a dívida que vai ficar, vou contratar o Leonatel e foda-se. E foda-se pra quem eu vou entregar, quem foi entregar que eu se foda com o que eu deixei pra atrás. A gente tem que pensar como o Palmeiras, é, é, o nosso maior rival não tinha dinheiro pra pagar a luz, o Paulo Nobre. Flamengo. Flamengo, Bahia, Fortaleza, eh Ceará, tão, o Corinthians é um clube tão grande, tão forte, tão gigantesco, que ele não precisa de patrocinador. O Corinthians não precisa da Globo, o Corinthians não precisa, entendeu? Mas só que o Corinthians deve seiscentos e vinte e quatro milhões pro estádio. Deve novecentos e vinte e quatro milhões de dívida, quase dois bilhões. Dois bilhões. O Corinthians, eh, tem, eh, só de direito de margem deve cento e vinte e um milhões. Deve cento e vinte e um milhões, cento e vinte e dois milhões pra fornecedores. Cento e vinte e dois milhões pra fornecedores. Só aí dá duzentos, duzentos e trinta e quatro. Então, um clube como o Corinthians não pode não ter gasolina pro ônibus. O clube como o Corinthians não pode deixar de pagar marmita. Um clube como o Corinthians, ele não pode deixar de tá no topo. O clube como o Corinthians hoje não pode tá pensando em não cair. Pô, peraí, se um um time como o Corinthians, que recada quinhentos milhões por ano, em três anos de uma gestão, são um bilhão e meio, certo? Eu tenho que deixar quinhentos milhões no cofre. Caralho. Então, se se você pega os últimos quatorze anos, o o Andres de dois mil e sete, aí depois o um deixou trezentos milhões de dívida, o outro deixou mais cento e pouco, o Andres deixou mais seiscentos, eles deixaram quase novecentos e vinte e quatro milhões de dívidas em três gestões. E você quer esse belra pra sua cabeça? É, então. Ó, pensa em Orlando. É, então, minha mulher fala isso mais fina. Ó, abriu só a porta. Então, mas aí, a adrenalina, a quando você tem o foco de tentar conseguir fazer alguma coisa diferente, você não pode deixar de fazer. Talvez, eu posso até não ganhar, mas que eu vou fazer um reboliço, eu vou, hein? Você quer esse desafio. É. Aí, a não ser que a bande chegue pra mim e fala assim, ó, a gente não quer que você, que você vá, a gente não vai te liberar, não sei o que, papapá, papapá. Aí, é uma questão de, de, né? Dessa visão, porque eu também, eu tenho o meu compromisso com a, com o grupo Bandeirantes, né? É, dois mil e vinte e seis. A galera te perguntou muito porque o Edilson, o jogador, saiu? Perguntou bastante. Ah, assim, o Edilson, menino, incrivelmente maravilhoso, ele. Que jogou mais que o Di Maria, viu? Mas muito mais. Aí, só não jogou mais que o Messi, com o Mbappé e com o Cristiano Ronaldo que ele falou, mas o Edilson, o que é que aconteceu? O Edilson, em determinados momentos, ele, ele começou a, a ter dificuldades de, 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 de ambiente. E aí, cara, chegou um momento que não foi eu, não foi o Veloso, não foi ninguém. A Bande achou melhor o Edilson ir pro jogo aberto. E eu sou funcionário, não sou dono do programa. Você tem que acatar. Entendeu? E aí, eu tive, eu não. O André Agüera teve a ideia, eh, deu o nome do Souza. E o Souza caiu como uma luva pra nós. Mas o Edilson tá muito bem no jogo aberto. Sabadão, Vampeta e Edilson. Nossa igual é a água só. O Edilson não bebe. Esperar sabadão fazer um bagunça. Vai ser ao vivo, né? Ao vivo. Ah, legal. É mesmo horário? Sete? Ah, eu acho que vai ser de tarde. Ah, tá. Sabadão é tarde. É. Saindo daqui a nós vai pro Bambua. Mas cês tem que mandar buscar lá. Por quê? Senão não chega? À tarde, Vampeta e Edilson, cês tem, cês tem carro, não é igual eu que chegou antes. Ah, Abrama, Abrama. Ah, então manda pegar. É, manda pegar e ficar esperando lá. O Brama, sério. E saindo daqui não vai pra onde? Hoje? Bambua. Hoje? Hoje, agora. Vamos. Você vai negar esse convite? Não, eu vou negar, sabe por quê? Mas cê quer negar? Mas eu vou falar, faz nove anos que eu não vou no puteiro. Hoje chegou o momento. É. Será? Já tô convencendo, já tô começando. Ô Sandra, ô Sandra, cê libera eu, bem? Eu não bebo, num fumo. Só fumou um charuto do outro da árvore. É, mas cê libera. Vê o celular, vê se ela libera eu aí, Cascão. Se ela liberar, nós vai, que se foda. Ó, teve uma, falando de, falei de Vampeta e Edilson, ele abriu de Corinthians e cê tava no meio da discussão do Luxemburgo com Marcelinho. Ah, tava. Que foi o programa do Datena que fazia o que eu fazia do Datena, né? A verdade, eu nunca, eu não, quando eu chego pra fazer o programa, ou, por exemplo, eu vou ter o programa amanhã, os Donos da Bola, né? Sexta, né? Eu não sei quem vai, né? Eu sei o Cascão, Cascão, Rodrigo, porque a gente tem que delegar poder, você não pode, sabe? Queria abraçar o mundo. É, não pode abraçar o mundo, senão cê não consegue. Assim, quando chegou lá, eu sabia que era o Luxemburgo, eu não sabia que o Marcelinho é o convidado também. Você já sabia da briga, né? É, porque a briga deles é uma briga antiga, né? Dos dois, né? Tanto é que o Marcelinho processou e ganhou do Luxemburgo. É, e aí, cara, hora que foi, eu tava no meio, tava gordo pra caralho, tava igual o Calopsita aqui. Pô, você pode lutar que ela sumou, juvenil. Você vai da base, velho. Você começa da base, depois vai profissional. Aí, cara, eu não sei do que que aconteceu, que eu não sei o que o Marcelinho falou, aí o Luxemburgo veio e falou, xé, moleque, xô, 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 xô. Não era legal nenhum dos dois. Mas você tem cara de que no vestiário dava porrada no jogador. Não, eu já, eu já, não, assim, já tomei também. Pô, a verdade é assim, quando você briga, você apanha ou bate. Já apanhei muito? Já apanhei e já bati também. Mas, assim, dentro do vestiário, são muito poucas brigas que tem. Sério? É. Há um respeito enorme entre os jogadores. Tem um respeito enorme. Eu vi alguma, eu vi uma briga que foi muito forte, que foi do Rincón, que quis pegar o, acho que era o Mirandinha, se eu não estiver errado, lá em Santos. Mas eu vi muito poucas brigas de jogador com jogador por isso, sabe? Eu não acompanhei muito isso. Tanto é que dificilmente isso acontece. Tem muito respeito com isso. E essa briga do Luxemburgo com o Marcelinho, na verdade, foi mais feia por Luxemburgo pra mim. Porque ele tava, ele tava puto, ele tava pela tampa, assim. E ele, e ele esperou uma oportunidade, aí, quem espera oportunidade pra, pra humilhar uma outra pessoa do jeito que humilhou o Marcelinho, mesmo que ele acha que tem o direito, não precisava ser ao vivo, né? Entendi. Poderia ser mano a mano ali. Verdade. Que ia ter resolvido também, né? É, porque você fica toda hora mandando um recado, manda... Não, não, fala mano a mano, cara. E aí virou uma coisa muito chata pros dois, né? Imagina o pai do Marcelinho que faleceu, a mulher, a mãe. Ficou feio. Não fica feio? Essa briga é feia. Eu queria saber agora uma coisa. Que meu pai fica muito puto, que meu pai é fã do Neto pra caralho. Estava lá em 90 no Morumbi. Por que você não trouxe o coroa? Porque tá trabalhando, né? Então tá. Mas vai ter outras oportunidades. Por que você foi pouco convocado? Ah, eu acho que eu não fui um jogador assim, muito bom. Não, não. Pra seleção brasileira. Eu acho que eu não aproveitei assim, os momentos que eu tive chance de ser jogador. Fui capitão da seleção brasileira, fui... Disputei Copa América, disputei Sul-Americano, disputei Olimpíadas. Mas eu acho que o melhor momento da minha vida, que foi em 90, o Lazzarone não me levou porque ele quis levar o Bismarck, o Tita. Mas acho que em 90 não dava pra ter faltado. Não, não dava. Isso é um absurdo. E em 94 também. Em 94, o último amistoso da seleção, o último amistoso da seleção, eu fui o melhor jogador em campo em Ribeirão Preto. E acho que essas duas Copas eu teria que ter ido. Porque foram jogadores inferiores ao meu futebol. Mas aí vem o lado Rio de Janeiro, eu ser um jogador que sempre... Nunca baixei a cabeça pra essas coisas, né? Reivindicar. Pra você ter ideia... Mas se você jogasse no Shakhtar Donetsk? Ah, eu tinha ido pra... Porra, Madri, porra. Pô, todos os jogadores que jogam no Shakhtar Donetsk, os caras vão pra seleção. O Tyson. Não o Jadson. O Jadson, pelo amor de Deus. O Jadson jogou pra caralho. Mas é uma coisa impressionante. Todo mundo vai pra esse time. Não sei por que todo mundo vai e consegue. E na minha época, eram convocados mais jogadores do Rio do que de São Paulo. Lógico. Pô, o Veloso tinha que ir pra Copa, o Alex tinha que ir pra Copa, o Djalminho tinha que ir pra Copa, eu tinha que ir pra Copa. Danilo. Só que aí, pô, vai o Gabriel Jesus. O cara não fez um gol na Copa do Mundo, o cara não fez um gol na Copa América. Ele jogou muito no Palmeiras e o cara vai pra segunda Copa do Mundo. O Paulinho, com todo o respeito, que é ídolo do Corinthians, ele disputou duas Copas do Mundo, não jogou nada. O Marcelo, um dos maiores lateral esquerdo do Mundo, duas Copas do Mundo, não jogou nada. Pô, o Dunga convocou o grafite, que ele jogava na Arábia. Sabe? O Tyson foi pra Copa. O Tyson, o Tite levou pra oportunizar, pô. Oportunizar. Então, e essa seleção agora aqui, nossa, se o Neymar der uma caganeira nele, se o Neymar tiver um, não passa da primeira fase. É muito independente do Neymar. Nossa senhora. Nossa, aquele último jogo lá, só era o Neymar. Só, só tem ele, entendeu? Então, às vezes eu até acho que sou muito duro com ele, porque eu acho que ele deveria ser o melhor jogador do mundo três vezes. Não é possível que ele deixa o Messi ser seis vezes e o Cristiano Ronaldo um onze e ele não ser uma vez, duas vezes. A bola que ele tem. Ele joga muito mais que o Cristiano Ronaldo. Concordo. Mas ele não é o Cristiano Ronaldo, ele não faz o que o Cristiano Ronaldo faz. Então, se o Neymar tivesse mais dois, três jogadores com qualidade mesmo, o Brasil ganha a Copa do Mundo, mas não tem. Fala aí quem joga. É bom mesmo. Pô, o Lukaku, qual o centroavante hoje que é melhor que o Lukaku hoje que foi pro Chelsea? Qual o jogador que é melhor que o Lewandowski? Qual o jogador hoje que é melhor que o De Bruyne? Qual o brasileiro hoje, qual o meia brasileiro hoje que joga a bola que joga, vai? O Thiago. Que Thiago? Do que tá no... Foi pro Liverpool. Ah, mas não vai. Mas ele joga bem. É, mas no Seleção não vai, não vai meter a camisa. Como que tá o ataque da Seleção agora? Tá fudido. Neymar, mais alguns. Dá sim, né? A verdade é assim, se o Tite fosse um cara justo, é Neymar e Gabigol. Ninguém é melhor que esse Gabigol, cara. Esse cara tá sacanagem. Bruno Henrique joga pra caralho. Então, mas você pode ter ele como opção de velocidade, mas o Tite leva quem? O Firmino. Desculpa, cara. O Gabigol não jogar a Copa América e entrar minutinho só é uma sacanagem do Tite. O cara faz 40 gols por ano. Cara, o cara tem 23 jogos nesse ano, tem 22 gols. O cara faz gol de tudo quanto é jeito. O cara é tirando a Copa do Brasil. Desde o Santos, né? Desde o Santos. Ah, mas aí fica... Aí vira... Ah, mas ele não jogou no Benfica. Foda-se! Foda-se! Ah, não jogou na Inter de Milão. Foda-se! Ele joga muito hoje. Deixa o cara jogar. Tem umas coisas que você fala que a galera mais nova, assim, fica achando um absurdo. Que você falou assim, o Corinthians é muito maior que o PSG. Mas lógico que é. O Santos, o São Paulo... O Santos? O PSG... Não representa 10% do Santos, velho. O Santos é um dos maiores clubes do mundo. Só que os dirigentes não entendem isso. O Santos, se você pegar todos os jogadores que o Santos fez pra história... Nenhum clube do mundo fez. Só que o Santos tem cabeça pequena. Agora com o Andrés Rueda. Agora talvez modifique. O Santos paga sete treinadores. Caralho! Sete! Pra quê? Porque ele mandou sete treinadores embora. Você tem que pagar. A lei faz isso. O Santos, nos últimos dez anos, ele vendeu um bilhão em dinheiro. Cadê essa porra desse dinheiro? Onde tá esse caralho? Bruno Henrique e Gabigol eram do Santos, pô. Pô, e o Rodrigo? Duzentos milhões? Pô, é o Rodrigo. Pô, você tá de brincadeira. O Neymar foi vendido por 14 milhões de dólares. Por quê? Alguma coisa aconteceu. Olha a multa que o Santos teve agora do Gabigol. Quando vendeu o Neymar. Eu já tô sem voz, hein? Tem uma pastilha aí na brusa que eu te dei. Strepsil. Strepsil é foda, pô. Eu vou te devolver a brusa que eu te dei. Não. Quando... Tá fazendo bagunça no nosso cenário aí, né? Desculpa, perdão. Foda-se. Foda-se. Quando o Neymar foi vendido pro Barcelona, o Santos deu... O Barcelona quis a opção, só pra do Santos. O Santos deu a opção do... De compra pro... Pro Barcelona do Gabigol. O que que aconteceu? O Santos vendeu o Gabigol pra Inter de Milão. Tomou uma multa de 15 milhões de dólares. Por que não mandou um e-mail? Olha, vocês querem comprar o Gabigol? Se vocês quiserem, a Inter tá oferecendo tanto. Não mandou. Perdeu 15 milhões. Perdeu 45 milhões com o Leandro Damião. Então, é isso que eu falo. É que aí o torcedor centífice fica bravo comigo, porque... O Santos, por exemplo... O Santos não é pra jogar na Vila Belmiro pra 11 mil pessoas, pô. Numa Libertadores. Aí cê pega o São Paulo. Deve 700 milhões. Paga 1 milhão e 800 pro Daniel Alves. Vestir a camisa 10. Tá de sacanagem. Daniel Alves vestir a camisa 10. Ele é o melhor lateral direito do mundo. Mas a camisa 10, ele é jogadorzinho. Aí cê pega o Palmeiras. Patrick de Paula. Danilo. Monstro. Puta que pariu. Gabriel Veneno. Gabriel Veneno. E tem o Verão também. Gabriel Verão. O Wesley. O atacante, né? Olha os caras. E o zagueiro lá, o... Renan. É bom. Cê pega esses seis que eu falei... Joga tudo no Corinthians. De titular. Que Corinthians? Pô, esses caras jogam na Europa. E mais, esses caras têm aí o... O Palmeiras tem uns 200 milhões de euros. Se eles forem 100% do Palmeiras. Sim. O Corinthians tem em quem? João Atascafu, Matheus Vital, que não é. Arauz. Arauz? O Arauz, ele é igual aquelas gueixas. Como? Que bota aquele estamanco e ele corre assim, ó. Ele corre com os joelhos. Ele não corre. Ele não sabe jogar bola. Cinco milhões de euros o Corinthians pagou dele. Então, tem tudo isso no futebol. Então, talvez... Davó. O Davó. Agora o Davó foi emprestado por um time nos Estados Unidos. Não sei qual time que foi. Ele foi comprado por dois milhões. Olha só, o maior absurdo do Corinthians. Ele comprou um jogador, a Ponte Preta, que eu acho que é Matheus Alexandre, que acho que é lateral direito, por 800 mil reais. Aí ele comprou. Não fez um jogo no Corinthians. Aí ele reemprestou o jogador pra Ponte Preta mesmo. Que ele comprou. O que ele comprou? E aí paga o salário dele. Alguma coisa tá errada. E o Carlinhos, que era nosso? Campeão olímpico. É Carlinhos? Claudinho. Bom, o Claudinho era do Corinthians. Ele saiu do Santos. Arrebentou. Aí o Tite botava de lateral direito, emprestou ele pra Ponte Preta, emprestou ele pro Monte de time, pro São Caetano. Hoje ele foi vendido por 90 milhões pro Zenit. Pô, se ele jogasse no Corinthians, se tivesse dado oportunidade pra ele, no Corinthians... Ele ia vendido pro Real Madrid. Não, ele ia vendido por 300 milhões. Ele ia ir pro Real Madrid. Então, alguma coisa tá errada. Isso que eu ia perguntar. Bom, o que que é melhor? Você ganha até São Paulo ou o Patrick de Paula, o Gabriel Menino, ser campeão da Libertadores, ser campeão da Copa do Brasil? Se fuder, meu. Se a São Paulo é o caralho. É cu de rola, velho. É isso, né? Agora, a base é a mesma coisa na escola, irmão. Se os seus filhos, se os nossos filhos, se as pessoas não tiveram educação, se a gente não tiver a visão que você tem que começar a ter fundamento pra chutar a bola, não, aí você... Como é que você contrata um João Tascafu e então todos os atacantes da divisão de base do Corinthians, sub-16, sub-17, sub-18, sub-19, sub-20... Não presta. Mas o que que eles tão fazendo ali? Se o cara fez seis gols em três temporadas... Pô, eu não posso contratar um cara que fez seis gols em três temporadas, mas ele fez dois gols na Champions League. Foda-se! Eu não posso dar 300 pau pra ele por mês. Nossa. É isso que acontece no Corinthians. E o Luan, 700, hein? 700, 800. Aumentou? Não, ele ganha 800 pau por mês. Eu não sou contra o cara ganhar 800, 1 milhão, 2 milhão deles, porque ele produza. Foda-se quanto que você ganha, quanto que você ganha. Se você produzir, você ganha. Se você não produzir, você não ganha, velho. Agora, o cara tá um ano e meio no Corinthians. Vamos botar dois anos. Ele ganha 800 por mês. Num ano, oito, oito, oitocentos, oitocentos, nove, seiscentos, nove milhões e seiscentos. Fora décimo terceiro, fundo de garantia, férias. Então, em dois anos, botar dez, ele ganhou 20 milhões de Corinthians. Dá pra fazer um churrasco. Botar um churrasco? Puta que pariu, né? Compra um Mato Grosso, né? Compra um Mircabedigado, velho. Aí é o custo-benefício, sacou? Então, aí, pô, será que nas divisões de base do Corinthians, não tem um jogador melhor que o Sid Bacon? Sid Bacon? Sid Clay? A cobertura que a gente comprou era dele, hein? Era. Do Sid Clay. Então, peraí. Você vê, né? Oito que tá voando. Oitocentos mil euros. Pagou dele, mas não tinha um lateral. Aí tinha o Carlos Augusto, foi vendido pro Monza. Mas a gente negou o Arana, hein? Não, então, o Guilherme Arana, o Corinthians, já tinha 60% dos direitos do menino que disputou dois campeonatos brasileiros. E teve que vender ele pro Sevilha. E hoje ele é uma pica, um baita do lateral. Você viu que ele jogou ontem? Melhor do país, pô. Pô, pelo amor de Deus. Então, tudo isso aí, aí é a visão que as pessoas têm que ter. Como que administrar um clube. E eu acredito que a gente tem que administrar a vida da gente, o nosso dinheiro, igual o Quitandeiro. Dois com dois é quatro. Não é vinte e dois. Tem muita gente. E outra coisa. Eles se doam um dia, vinte e quatro horas, trinta dias e trezentos e sessenta e quatro dias do ano pro clube. Sem ganhar um centavo. O dirigente. Mas que porra é essa? E administra quinhentos milhões, quatrocentos milhões e não é responsável por absolutamente nada? Tá estranho, né? Eu não sei. É muito estranho. Porque isso é uma coisa que quem não é, quem não é, quem é leigo, ele não tem esse entendimento. Porque o torcedor quer saber de ganhar, né? Mas será que se o Corinthians não tiver uma visão de duas gestões e pegar um patrocinador forte, economizar quinhentos milhões, vai? O Flamengo não ficou, acho que, dois, três anos sem quase disputar nada. Três gestões. Agora. São, foram seis anos com o Eduardo Bandeira, aí deixou o Holandinho agora. Olha o Flamengo, como tá? Que é um baita, não um clube, é um, pô, tá louco. Ah, o Corinthians, como é que tá o Corinthians, cara? E aí as pessoas ficam mentindo pro torcedor, que é uma coisa que você não pode fazer. Não, e se contar a rede social do Corinthians, que é uma palhaçada, né? Por que? Não, o Corinthians toma, é eliminado, eles postam a chavezinha, virada de chave. Vai se foder, acabou de tomar um taco. E você vem e fazer graça na rede social. E aí eles, e aí, e aí a perspectiva de melhora, aonde tá? No Renato Augusto e no Juliano agora, né? Mas são dois jogadores que não fazem muitos gols. E aí você tem o Jô, que não é mais o Jô. Então, aí você não tem, aí você tinha o Rodrigo Varanda, que fez o gol contra o Palmeiras, e você já vendia ele pro Red Bull Bragantino. Há 25 jogos que ele não jogava. Então, o Corinthians precisa modificar totalmente a sua estabilidade financeira, as pessoas, as pessoas têm que sair. O Corinthians não é um curral. A gente não tá mais no coronelismo. A gente precisa dar oportunidade pra outras pessoas. E isso tem que ser combatido. E aí vem a pergunta que você fez. Mas se você quer isso, eu quero. Eu entendi que você manja muito na administração. Esse papo que você tava falando de administração, eu tava assim, caralho, caralho, faz sentido. Pô, tá porra, é mesmo, hein? É, porque assim, eu falo até pra Luísa. A gente tem que fazer, quando você ganha dinheiro, vocês, nós e você que tá aí com a gente, não pode pá, você tem que fazer conta de menos. Não de mais. Verdade? É, de menos. Porque se você fizer conta de mais, você gasta muito e você não vai ter. Então, vamos lá. Quanto que eu paguei do meu apartamento que eu comprei, que foi legal pra caralho? Eu paguei 500 pau. Tá legal, eu paguei à vista. Legal, não sobrou mais nada. Então, agora eu preciso, em 12 meses, guardar 3 contos por mês. Se eu guardar 3 contos por mês, você vai ter 10, 30, 36 pau. Vou botar 40, vai. Em 3 anos, você tem 120 pau. Aí você quer trocar seu carro. Legal, você troca. Você vai gastar 20, mas você deixa 100. Entendeu? Ah, puta vida, agora eu quero trocar meu apartamento pra comprar o de 1 milhão. Não faz isso, não. Eu compro dois pequenininhos e aluga, velho. Pra dois de 200, aluga. Aí você vê, né? Você vê a capivara, né? Pra você não se fuder, né? Do apartamento. Beleza, e vai fazendo. Ah, puta, pareceu um terreno pra mim lá em Osasco. Quanto que usa? 30 contos. Puta, não tenho, pô. Pô, meu irmão, então eu dou 10 e 3. Quer? É um terreno que você tem. É seu, velho. Você conquistou. Mas você também pode ter um Mustang, você pode ter uma Ferrari. Aí o gosto é seu. Você pode ter um Camaro. Mas meu pai sempre ensinou, se você tiver apartamento e terreno, ninguém toma do C, caralho. Porque terra, as que tem, já tá aí. Acabou, meu irmão. Vai se fuder. Agora, você também pode ir no pobre Juan, na cidade de Jardim, e comer uma carne gostosa, como você pode também comer um pastel a 25 de março. Qual o problema? Mas aí você tem que saber. Então, quanto você ganha no ano? Ah, eu ganho 100 contos no ano. Pô, eu não posso gastar 110 contos no ano. Eu tenho que gastar 80 e guardo 20. E 10 fica de stand-by. Pô, se você gastar mil e quantos por mês, de zona, de caralho, tá bom, não precisa mais nada do que você. Por que você vai gastar mais do que isso aí? Não precisa. Agora, sabe por que que eu falo isso? Às vezes passa. Sabe por que que eu falo isso pra vocês? Eu passo. Porque quando você chegar com 55 anos igual eu, e você não tiver nada... Fudeu. Fudeu. Por isso que a gente investe na ativa investimento, nosso patrocinador... Mítico. Que tá trabalhando o nosso dinheiro lá. É, porque aí ele vai te orientar. Hoje é legal você fazer isso aqui. Pô, tá bom. Enquanto você bota ali cinco, pau. E o clube é assim. E o clube... Qual é o maior investimento de um clube de futebol? A base. É a base, porque se você fizer três jogadores em três anos, você faz 400 milhões de reais. O Messi veio de onde? Veio do Rosário Central, que veio com 11 anos lá. Base, base do... Pega o Corinthians. Quantos jogadores o Corinthians fez, cara? Do terrão. E o Corinthians tem o quê? Absolutamente nada. Exato. O Corinthians é tão grande que o buraco... O Corinthians é tão grande que ele não cabe no buraco de ozônio. Caralho. O Corinthians é tão grande que ele não... Já era pra ter caído. Mas ele precisa melhorar. O do Willi até tá tentando, mas precisa fazer muito mais. Ele não consegue guardar 100 milhões esse ano. Uma dívida de 1 bilhão e 600. Meu Deus. É muito pouco, não? É muito pouco. A gente vai começar a ler o Superchat aqui. Só que é seu dia, né? Bonitão. Vai querer escapar. Superchat são mensagens. O que que é isso? São mensagens que os seus fãs mandaram. Ah, tá. E tem mensagem, viu? Que os caras te amam. Isso aqui é meu? Esse é o teu. Vou guardar, né? E você viu que é do bom, viu? Não, legal. Obrigado a Gillette aí. Obrigado o pessoal da agência também, né? Que os caras foram maravilhosos. Catch-on. Catch-on. Boa. Como? Catch-on. Catch-on. Obrigado de acreditar na gente, no Podpar, nas pessoas aí que é... Não é... A gente poder ter uma marca tão forte como essa valoriza a gente, né, meu? Isso é muito legal. Gillette, fica com a gente. Vou ler aqui as mensagens aqui rapidão, não corre do maluco aqui. Hector Terra falou assim... Fala, rapaziada, um salve pro melhor apresentador da TV brasileira. Manda um salve pros devotos. E obrigado por ajudar na rifa solidária. Ah, o Devote. Tem o pessoal que tem aí, Devote do Crack Neto. Eles usam aí a... E eles fazem as rifas aí, pô. Continuam fazendo bem, irmão. É, não é? Vai pegar pro seu dinheiro, senão eu te processo, hein, velho? Acorda, hein, filho da puta. MZKFPS falou... Salve, Neto. Beleza? Tive o prazer de te encontrar em 2008 no Hotel Bourbon, Atibaia, em uma concentração do Corinthians. Não sei se lembra de mim, caralho. Era uma criança cadeirante. Você até trocou o telefone com o meu pai. Sou grande fã. Ah, obrigado. Foi em 2008. Pô, eu ia muito no Bourbon, né? Porque a gente ficava muito concentrado ali. Os times ficavam muito concentrados lá. Eu fazia muitos eventos ali no Bourbon, aqui é Atibaia. Né? E... Marcou a vida do moleque. Marcou. Por exemplo, eu tenho um menino que... O Thomas... É... Deve estar assistindo a gente. Né? Que ele... Um beijo pra ele. Um beijo pro Cleito. Um beijo pra Carol. Eu fico muito feliz de a gente poder... Essa molecada aí, eles são... Eles veem a gente e a gente às vezes... A gente é um combustível, sacou? A gente é um gás pra ele, sabe? E a gente não pode ter pena e nem dó. A gente tem que ser legal. E não importa se você é deficiente físico, mental, se você é deficiente visual. A gente tem que tratar as pessoas do mesmo jeito que você gostaria de ser tratado. É isso. O HQFC oficial falou assim... Fala Neto, seu Orejudo. Qual o lance que você considera mais marcante na sua carreira? Vamos nos ilustrar nossos canecos. Cascão, solta o hino do Corinthians. Não é, Cascão. Você tá famoso. Pra mim, o gol mais bonito que eu fiz na vida foi jogando pelo Guarani. Fiz o gol de bicicleta no Murumbi contra o Corinthians em 88. Esse é o mais foda. Ah, esse foi o mais foda. Foi fora da área. O Wesley falou assim... Qual é a relação do Netão com o Cabeça de Boneca? Abraços. Pô, o Veloso... Eu sou amigo do Veloso há mais... Quando ele tinha 18 anos... Vinha, bota 20, mais de 30 anos... É, uma relação de amor, de amizade, de comprometimento. Um cara incrivelmente maravilhoso. Um cara que sempre tá disposto a fazer o melhor pelos donos da bola, pelo baita amigos. Nós fazemos eventos juntos. Eu contratei o Veloso. Eu tinha um programa na Rádio Bandeirantes. E eu sempre fui convidado com o Tinha Jogo do Palmeiras. E ele sempre falou muito bem. Aí ele era treinador do Itapira. Aí eu... Acabou. A hora que terminou a entrevista, eu falei pro produtor. Falei, ó... Fala com o Veloso que eu quero falar com ele. Aí eu fui lá e falei... O Veloso, o que você tá fazendo aí? Quanto você ganha pra ser treinador? Ah, eu ganho tanto. Eu te pago três vezes mais aqui na Band. Caralho. E ele já tá há quantos anos com a gente? Veloso, sete. Sete anos já tá com a gente. O Veloso é importantíssimo pros donos da bola, pro baita amigos. Ele é um cara maravilhoso. Eu tô numa vontade de mijar do caralho. Vai lá, vai lá. Caralho. Não, fica aqui, pai. Tá de passada? É... Que o Cascão só manda lá. Aqui não vai dar pitaco não, porra. Se foder, mano. Tô brincando. Já tá acabando as mensagens aqui. Tem só umas 13. Caralho. Quando for assim, encerra o chat, caralho. Não, mas da hora hoje. Hã? Nossa senhora. Não, eu fico preocupado com... Eu rio, chorei? Eu não sei se eu mais rio, só mais chorei. Pra mim foi o melhor episódio e foda-se. Então eu fico preocupado com o nosso homem. Ele tá com a garganta seca, já já tá... A coluninha dele já tá tortinha. Nada que duas horinhas no bambô, filho. Resolve a vida do homem. Amanhã o homem tem programa. Quem vai tá lá amanhã? Amanhã é o... Não tem nenhum convidado de fora. O Fernandinho, o Veloso e o Sousa. Fernandinho, o Veloso e o Sousa. Um dia na escola lá. Será? Ué? Quiserem? Só chamar. Só chamar. A gente não fala nada, só fica lá calado. Ou nos batidores. Eu só quero entrar na hora que vai pro YouTube. Manda se foder. Ó, e outra coisa. Aproveita e se inscreve no... Qual que tá escrito? É a rádio... Não, tem o canal da rádio, que é a rádio Crack Neto. Tem o canal Crack Neto 10. E tem o canal dos Donos da Bola. Tem que se inscrever todos nesses, porque é malandro. É o trabalho, hein, mano? Por isso tá rico esse filho da puta. Tá nada, pô. Você que tá. Trabalhando pra caralho. Você quer ler a próxima aí pra mim? Vou ler. E aí, Neto? Meu pai é seu fã. Por favor, manda um salve pra ele aí. Parabéns pelo seu trabalho. Sou muito fã. Qual o nome do seu pai, garotinho? É... Esqueci o nome, mandar o nome do meu pai. Piva. E Maria. Um abraço aí, seu piva! Um abraço aqui do Neto. Ô, você tá cagando o pau dele e ficou duro. Felipe Babieri. Pô, ele tá sem voz, é. Sério? Que maravilha. O pau é duro assim, né? Pauzão bom. Não, tem um pinto pequeno, mas é grosso. Parece uma pitulinha. Não, aqui é uma latinha de escola. Só manda um beijo pro piva, seu piva. Ô, piva. Quem que é seu piva? É o pai do Cauã. Ó, um beijo pro piva, pra todo mundo que tá ligado com a gente, pro Cauã. Pra todo mundo que tá aqui no Podpac. Hoje é um case muito legal. Isso é muito importante pra nós. Esse case, eu não sei quem que deu o nome, se foi o Iagão ou ele. Foi, foi, quem que deu o nome? O quê? Como que é? Tá vendo? Por que que eu falo... Por causa do Iago, do Hollywood, porra. Desculpa. Chama de filha da puta, não vai errar nunca. Eu já errei, não vou errar mais. Você quer que eu chamo você de como? Filha da puta. Filha da puta, que vocês estão... Quem que deu o nome, Podpac? A minha mulher. Ela chegou e falou, Podpac, aí você pegou? Não, eu tava... O Mítico deu a ideia de fazer o Podpac, eu falei, tá, precisa de um nome, ela, Podpá. Pô, muito fodido, velho. Ela é, mano. Ela é fodida. Podpá. Porque... Quando a gente brigar por causa de dinheiro e separar, tem que dar uma porcentagem pra ela. Não, já deveria dar agora. Não, mas... Não, ela é a maior dona do Podpac. Tá, porque... Ela tem a minha parte. E tem a parte dela. Mas a parte dela. Você entendeu? Quando a gente brigar por causa de grana... Isso aí é uma moda. Vai dar merda. Você conhece aí, né? Putz, você não tem uma coisa... Você não sabe o que uma buceta faz, velho. Já casei duas vezes. Eu tô no terceiro. Por que a gente faz isso? Porque a gente ama. Não é? Verdade. Eu amei a minha primeira, amei a minha segunda e sou apaixonado e eu a minha terceira. Beijo pra dona Sandra. Tá tudo certo. Sandra, eu te amo. Ó, Felipe Babieri. Neto, sou torcedor do... Eu não sei o que que é isso. Deixa eu ver. XV de Jaú. 15 de Jaú. 15 de Jaú. Eu não sei ler código romano, velho. Código. Código romano. Não vem com X e vê essas porra no número romano, cara. O número romano é 15. É, eu meti o código pra ficar mais par. Não, mas é o 15 de Jaú. Pô, o 15 de Jaú é onde nível, pra mim, o maior jogador. Ó, França saiu do 15 de Jaú. Por que você não colocou 15? Por que você colocou um X? Sabe quem é o Felipe Babieri, né, Mish? Lógico, caralho. O mágico punheteiro. E desde que mudaram o número de times que sobem e caem nos Estados Unidos, complicou muito a minha vida dos times menores. É verdade. Não aguento mais o galo na quarta divisão, bicho. Saudações. A verdade é que o 15 de Jaú foi um dos times mais fortes do interior, porque ele tinha uma base muito fodida, entendeu? Porque ele lançou o Wilson Mano, França, Nível, que pra mim foi o maior jogador, Antônio Carlos, Ângelo, que foi no campeões comigo brasileiro, no Corinthians. Só que eles esqueceram, quando veio a lei Pelé, quando veio a lei, porque olha só, como é que é difícil um 15 de Jaú ter 30 jogadores registrados, ter que pagar 30 jogadores, e aí não ter dinheiro, não ter renda, e aí eles não entenderam isso. E aí o que aconteceu? Veio um Red Bull, Bragantino, veio clubes que viraram empresa, e aí os empresários tomaram conta disso aí. Então hoje, o clube grande, ele não vai até o 15 de Jaú, ele não vai até o Rio Branco de Americana, não vai até o Guarani, não vai até a Ponte Preta, ele não vai hoje mais no interior. O próprio empresário já traz o jogador. Entendeu? E aí eles ficaram... 15 de Jaú. XV. Se vier o Piracicaba também em XV, é 15 de Piracicaba. Obrigado, pra avisar. Senão eu falo XV de Piracicaba. Não, mas XV tá certo. O Mate Escapolão, eu pulei dois que é a mesma parada. Fala Neto, eu sou o Mateus Escapolão de Barretos SP, amanhã é meu aniversário, mas antes de tudo eu queria falar que você é uma pessoa incrível, que me ajudou a ter alegria em momentos muito difíceis. Te admiro e vai Corinthians. Vai Corinthians. Primeiro Barretos, cidade do Fabinho, meu grande amigo Fabinho, que é meu amigo há mais de 40 anos, Barretos que tem o Hospital do Câncer em Barretos. A gente torce muito pra que volte logo os eventos, pra que as pessoas que têm câncer, a gente sabe disso, né? Pra você ter ideia, um remédio pra isso, quem não tem um plano de saúde, quem não tem essa condição em Barretos, é uma cidade de referência pro mundo em relação a isso. E se eu posso ser um cara importante pra que você possa ter um pouco de divertimento, é nóis, Corinthians. O Teleson Vlogs falou assim, manda um abraço pro Teleson e pro Pabllo, e conta aquela resenha que aconteceu com o Marcos, goleiro do Palmeiras. Ah, o Teleson e o? É Pabllo. Pabllo. Pô, Pabllo, tem o Pabllo Vittar, tem o Pabllo do, qual é a música, Pabllo Escobar, monstro sagrado. Eu joguei na Colômbia, joguei em Bogotá, joguei no Milonários. Nossa, o dono do time era um traficante, cara, desse tamanhozinho, a gente cagava de medo do cara. Do Marcos foi que quando o Marcos tava encerrando a carreira, e ele já tava já num momento já, eu disse no jogo aberto, quando eu trabalhava, pô, que ele tinha que parar de jogar, que ele não merecia estar sendo criticado. O Marcos, todo mundo gosta, o Corinthians não gosta, o São Paulino gosta, o Marcos é maravilhoso. E eu, como comentarista, disse, ó Marcos, pô, para de jogar, não precisa, aí cê perde um jogo, cê, pô, fica bravo, não sei o quê. E aí alguém falou pra ele que eu falei que chega outra informação, né, chega outra parada. E de sexta-feira era minha folga, aí um repórter foi entrevistado ao vivo e ele desceu o cacete em mim. Ah, eu nunca cuspei na cara de juiz, eu não sei o quê, meteu o pó em mim. Que ele tem o direito também, né. E aí ficou isso aí, foi uma polêmica danada, né. E aí passaram-se, acho que um ano, dois anos, aí eu tava na Vila Cauter, eu gosto demais de sertanejo. Gustavo Lima? Henrique Juliano, Gustavo Lima, César e Paulinho, pelo amor de Deus, eu adoro, cara. Mas Gustavo Lima é pica, é o concurso. Henrique Juliano também, Henrique Juliano eu adoro. Matos e Cauã também, eu gosto de sertanejo. Aí eu tava aí olhando o Queçada, a gente tava num camarote, pá, falei, aí tá chegando o Marcos assim do meu lado e mais os goleiros reserva, uns monstros, cara, buscaram dois metros, eu falei, Queçada, tamo fodido, meu irmão, pode preparar que nós vamos apanhar aqui agora geral, mas fica tranquilo, eu fico de frente, velho, você só, aí pá, pá, o Marcos me viu, ele veio no camarote que eu tava, falou, né, até eu queria pedir desculpa pra tua mãe, pro teu pai, pô, o Marcos foi do caralho, cara, e eu sou fã dele, como pessoa, como atleta. E jogou mais que o Cacilhas. Pô, muito mais, cara. Obrigado. Pô, o Marcos é muito foda, velho, de verdade. Não, o Cacilhas foi muito bom, mas o Marcos foi muito foda, o Marcos é um dos maiores goleiros da história do mundo. E todas as entrevistas dele, ele era foda. E ele é uma boa pessoa, um cara incrível, e eu, pô, foi muito legal o que ele fez, porque a partir desse momento, pô, tanto é que eu tenho a camisa do Marcos guardada, eu tenho a cerveja dele que ele fez, que eu recebi, e aí cada um escuta a crítica do jeito que quiser, o seu ouvido, você tem que saber, entendeu? Você falou lá, o X, V aí, ele vai falar, ô, como você é burro, não, cara, você não é burro, foda-se, cara. É isso aí que eu li, eu não estudei, não sei o número romano e foda-se, códigos romanos. 2X, por exemplo, quanto que é? 2X é 20, né? Ah, moleque. Aprende rápido. É um menino, cara. Seu é 10. Pode pá. Agora é foda quando vem um X, um V, dois I, aí não dá, foda-se também. O Caio Eduardo falou assim, Neto, na sua época de ser alfininho, se você encontrasse a tia Leila no pimenta doce, você passaria o carro? Na verdade, assim, essa história, você sabe que eu fui processado, né? Porque eu tirei foto de uma maneira muito, assim, eu não vou contar tudo porque isso aí deu um processo muito foda disso aí. E eu sei o quanto que eu fiz errado, mas eu não entrei no puteiro. Eu só tirei foto com a mãe de um filho que pediu para que eu tirasse a foto. Só que eu fui deselegante em determinados momentos com ela, né? E aí também ela usou, fez aquelas coisas todas, mas hoje já está tudo superado em relação a isso. Em relação a Leila, eu gostaria que a Crefisa patrocinasse o Corinthians. Eu, a Band, a Podipá, sabe? Porque uma empresa que tem faculdade, que fez com que o Palmeiras fosse para outro patamar e que dá mais de 80 milhões, é uma coisa incrível. E hoje a Crefisa é a maior patrocinadora sul-americana se não for uma das maiores do mundo. Forte mesmo. Ó, vou ler aqui só mais dois, rapaziada. O Juiz BF... Que horas são? A 9h40. Quanto tempo nós estamos falando aqui? 12h30. Caralho. Tem gente aí vendo a gente ainda? Ah, tem 90 mil, Neto. Pô, você é foda, garotinho. A gente podia chegar a 100 mil, vai. Vamos chegar a 100 mil. Tá gostando, filha? Tá bom, filha? Tá bom. Você viu que seu pai passa por conta da sua causa, né? Juices BR falou assim, pare de fumar agora! Hoje tem 10% off com o código PodPá no maior vape do Brasil. Juices BR. O cara é doido, né? Contraditório. Mas tá ótimo. É. Para de fumar cigarro. O Gabi falou assim, salve Neto, Gabriel, aqui de Ribeirão Preto. Pô, um abraço pro Gabriel. Não é nenhuma pergunta, só agradecer mesmo por ser tão autêntico e se posicionar no seu programa em frente a tanta baboseira na política desse país. Quando vier pra cá, bora no pinguim. Ah, eu prefiro a Albertina. Você conhece lá? Tia Albertina. É a melhor de todas. Já foi... O 2-2 não chega aos pés. Sério? Sério. Já foi no Espírito Santo? Não. Lady Laura. Lady Laura, que é o nome da mãe do Roberto Carlos, que o Gustavo Lima comprou o iate dele agora, Lady Laura. Por isso que ele fez a música Lady Laura. Tem um puteiro lá com o nome da mãe do Roberto Carlos, só isso. Lady Laura. Lady Laura, é bom, hein? Só isso que os caras fizeram. Esse aí é o futebol. Sensacional, velho. Coisa incrível. Eu agradeço, menina. O meu posicionamento, o jogador de futebol é muito alienado. Eu não vi em nenhum momento os jogadores baterem forte em relação ao racismo, em relação à política. Independentemente do partido que você tem, eu acho que a gente tem que ser o pro bem. Então, o que é importante? Hoje, a vacina, ela faz com que a gente não morra. A vacina, ela é importante para todo mundo, né? E a gente não pode mais ter esse tipo de visão que está acontecendo no mundo e que está acontecendo no nosso país. Pô, um mundião de gás, quase 150 reais, cara. Pô, tudo subiu com o Covid. A gente está na maior crise existencial do mundo. Do mundo. Pô, e a gente está arrebentando com quem mais precisa, que é o pobre. Então, um botijão de gás que custa 150 conto, arroz, feijão, o básico para as pessoas. Porque a gente não pensa nisso, né? Porque a gente vai ali, come tudo que tem, toma tudo que tem. Come a esfirra do Habibs, aí tem a gilete, tem o coisa que a gente merece isso. Mas a gente tem que pensar naquele cara que acorda às 5 horas da manhã, como o seu pai fazia a feira. Olha! Aí que vai lá e quem vai na xepa, você fala, o cara que vai na xepa, sabe? Não precisa ter dó do cara que vai na xepa. Mas a gente não pode, num país como esse, a gente não ter esgoto, a gente não ter água, o ministro da educação falar que poucos têm que fazer universidade. Não! Quanto mais a gente tiver educação, mais a gente vai estar focado naquilo que a gente quer. Você pode ser do PT, você pode ser do Bolsonaro. Não, Bolsonaro não. Não, assim, isso eu jamais na minha vida me encontraria com ele, jamais ficaria perto dele. Eu não tenho o mínimo de estômago pra isso. Mas eu tenho que entender que democraticamente a gente precisa evoluir. E vocês mais jovens, se não se posicionassem as crianças, a gente não vai ter um mundo melhor. Eu não vou ter um mundo, não adianta você comprar um apartamento, se daqui a pouco você não tiver trabalho, não adianta a gente estar aqui num podcast falando tudo pra você, se a gente não se posicionar em tudo que tá acontecendo, meu irmão. Então a gente não pode, não pode acontecer do cara dos três poderes, meter aqueles, puta, aqueles, pra quê? Pô, pra que essas coisas? A gente precisa viver. E nesse momento, o que traz pra gente a maior verdade é que os cientistas, coisas que a gente não entendia, eu falando por mim, eu não sabia, a chave que butantã era cobra só. A chave que cientista, pô, cientista, o que que se cassa? Maluco. É, olha só o que os caras fizeram, em menos de um ano e meio, pá, vacina, pum, tem a Moderna, tem a Johnson, tem a Coronavac, tem a AstraZeneca, a gente precisa da vacina, a gente precisa disso, porque a gente tomava a vacina, quando a banha, nossas mães, e a gente não sabia o que tinha dentro da vacina, a vacina é o vírus pra gente sobreviver, então todo mundo tem que se vacinar, a gente já tem cem milhões, metade da população, a gente precisa de mais, e a gente não pode não se posicionar no mundo de hoje. Concordo. Com certeza. Concordo pra caralho. Desculpa, mas a gente não pode. Ó, queria agradecer. Mano, foi foda, de verdade. E é sério, não é porque foi patrocinado, mas faz muito sentido, né, só verdade, homem não chora, chorou, não sei o que, foda. Gostou, né, Tó? Ah, assim... Crack, Neto. Não, não imagino. Assim, primeiro, eu fico feliz demais da minha filha estar feliz, realizando um sonho de... O Matheus te adora também, você é mítico. O Matheus é o namorado? Não, o Matheus é o que trabalha na Rádio Crack Neto, o Guilherme... E pra ele não é o namorão, não. O Guilherme que tá aqui, é o seu pai, é todas as pessoas, né, todo mundo num... É, é, eu sabia que... Eu quando venho pra dar uma entrevista, que eu dou muito poucas entrevistas, eu venho de coração aberto, cara. Vem o... Eu não cheguei aqui, eu falo, pô, beleza, aí como é, pô, pá, pum, pá, e fiquei sentado ali, fiquei esperando as coisas. Não, você fez um show aqui pra gente. Aí, pô, sabe, aí você ter um... Aí os caras da Gillette conversar comigo, eles fizeram uma... Como é que chama aquele negócio quando a gente fica todo mundo junto lá? Eles fizeram uma... Conversaram comigo, ó, pô, a gente gosta de você. Pô, você, pô, caralho. Sabe, aí... Olha essa maca, né, cara? É, então, aí você fala assim, pô, aí os caras te dão um presente. Pô, os caras pagaram pra gente. Pô, mas a gente vem aqui... Eu não vim aqui por causa do dinheiro. Eu não vim aqui. Eu vim aqui e falei, pô, vai ser legal pra mim, porque... As outras pessoas, do público de você, vai falar, pô, caralho. E o que eu mais quis fazer aqui é te agradecer, porque... De você gostar tanto de mim. Eu não gosto de você do mesmo jeito que você gosta de mim. Porque eu não te conhecia. E eu... Mas mesmo você não gostando de mim, eu gosto de você. Não, não. Eu sou tipo Deus. Então, aí, cara, a partir do momento que você tratou minha filha bem, que a tua esposa deu nome, que você veio lá... Que vocês dois são amigos, que vocês são... Pô, hoje você conta comigo até a morte. É essa visão que eu tenho de vida. Você pode contar comigo até a morte. Você é meu amigo a partir de hoje. Você é meu amigo a partir de hoje. Eu tô à disposição de vocês. Fazer um churrasco? A gente vai fazer mais com o churrasco. A gente vai... Vamos beijar na boca. Beijar na boca, se quiser, né? Beija também. Mas o mais importante... Um segura o saco do outro. Não, pra segurar o... Se você fizer isso, você vai falar, o neto é foda. E eu agradeço vocês dois, do jeito que vocês me trataram. Porque eu falo demais, né? Mas eu fiquei muito feliz. Eu me senti bem aqui. E espero que todas as pessoas que assistiram o PodPá possam ter compreendido que a gente é humano. Tá em casa. Tá em casa, de verdade. Você é do caralho. Sou muito fã mesmo. Ainda mais ainda agora. Tudo porque o Adenor já falou bastante. Adenor meu grau, né? O Hollywood também são meus amigos. Quanto eu perguntava... Adenor é gente boa. Nossa. Quanto eu perguntava de você pra eles, eu falei, caralho... E eles sempre falaram muito bem. Sua filha é maravilhosa também. Namorado nem tanto. Mas o... Lutador de sumô. Matheus, Fraioli. Matheus é o cara. Pessoal da agência. Eu vou... Nós vai na rádio, viu? Lutador de sumô. Nós vai na rádio. Leva nós na rádio, caralho. Ah, não. Mas deixa vocês... Assim, tudo tem um tempo legal, assim, sabe? Sim. A gente precisa desse tempo. Às vezes a conversa, ela precisa ser... É uma conversa... É. Fluir. E hoje fluiu pra caramba. E... Se emocionamos, foi do caralho. É. Rapaziada, se você ainda não conhecia o Crack Neto, por favor. Tem que seguir ele em todas as redes sociais. O canal no YouTube. Tem os donos da bola. Crack Neto 10. Tem também o canal da rádio Crack Neto, que dá pau na Jovem Pan. E no resto. Graças a Deus. Perdi é pra eles todos. Então é isso, rapaziada. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal, tá bom? Um beijo. E tchau. É nóis. Tchau. 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 Tchau.